Bom, muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É um gosto tê-lo aqui e não só sermos convidados da sua casa, que também é nossa, e esta também é sua. Também é um gosto, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, de estar aqui na nossa casa, que também é sua, e dizer-lhes que para a Ordem dos Advogados e para todos os advogados é com enorme gosto que os recebemos, nomeadamente que os recebemos no sentido de partilharmos uma conversa e uma discussão sobre temas fundamentais para a justiça em Portugal. Agradecer aos nossos colegas que irão partir daquilo que são as suas reflexões, mas também a sua vida concreta relativamente a estas matérias. E, portanto, o António Cadrita, que vem de Faro, o nosso colega Pedro Marinho Falcão, que vem do Porto, e o nosso colega António Garcia Pereira, de Lisboa. Aliás, pelas gravatas, eu acho que se percebe bem isso. E também agradecer, como é evidente, ao nosso moderador, Henrique Monteiro, que eu sou um leitor assíduo da sua coluna do Expresso, nem sempre concordando, mas sempre regozijando pela forma como exponho, de forma sintética e clara aquilo que são as suas ideias. E, portanto, não podia ser melhor. Alguém que as expõe dessa forma será, de certeza, um bom moderador, porque significa que moderará no sentido de termos aqui uma reflexão que é co-natural ou congente na nossa casa, que é das liberdades, e, portanto, das liberdades também da expressão. E eu agradeço também a presença de todos os colegas. É mais uma das iniciativas desta forma que temos vindo a desenvolver, de discussões sobre termos centrais para, não apenas para a advocacia, mas para o Estado de Direito de Direito. E, portanto, é por isso que se trata de uma iniciativa que nos parece fundamental. Eu apenas trago, enfim, o meu bolso já está pesado, mas trago sempre uma provocaçãozinha, e a provocaçãozinha de hoje, como devem calcular, dirige-se aos nossos estimados convidados, para lhes dizer, bem, eu estou a ver que o Sr. Presidente já está a pensar o que é que ele vai dizer desta vez, nada de especial, pode ter a certeza. Mas, assim, a procuradora, estou lhe sempre, porque acha que eu lhe vou fazer alguma partida, mas não vou. É apenas dizer-lhes que teríamos muito gosto que co-participassem depois nesta conversa, e que co-participassem no sentido de também podermos ouvir e escutar as opiniões que têm, porque, no fundo, o que nós pensamos é que, discutindo todos, sem que daí decorra a necessidade de aceitarmos a opinião dos outros, mas, definitivamente, que consigamos apreender qual é o raciocínio e qual é a posição que cada um de nós tem sobre isto, se todos nós seremos daqui melhor de qual que entramos. E perceber, compreender e apreender a posição de todos ou dos outros, principalmente aqueles que não pensam da mesma forma que nós, é fundamental, sem que daí decorra, que não mais não seja, sabermos que pensam de forma diferente. E, portanto, estando nós, como eu disse, numa casa também das liberdades, e sem qualquer simbolismo com a casa, o que já foi, isso seria muito mal que eu fizessem, como sabemos, não é? Porque já foi a casa da Inquisição, e, portanto, eu não quero ir por aí, como devem calcular, mas, para lhes dizer que, para mim, pessoalmente, e para todo o Conselho Geral e para todos os advogados, é um gosto podermos contar, quer com a disponibilidade dos colegas, mas quer com a presença de Vossas Excelências, que para nós, e para mim, pessoalmente, é um enorme gosto. Muito obrigado a todos. Isto é só rapidinho, que é para passar, então, à nossa conversa. Agradeço-lhes mais uma vez a presença. Ai, peço desculpa, eu às vezes esqueço. Um cumprimento muito especial ao nosso colega, José António Barreiros, que tem sido fundamental em tudo isto, o responsável e presidente do nosso Gabinete de Política Legislativa, e que está sempre disponível para tudo. José António, muito obrigado. Eu só te peço para não continuares a mandar e-mails às quatro também há para mim, porque, de facto, isso desestabiliza-me emocionalmente. Muito obrigado a todos. Muito bem. Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui na Ordem dos Advogados. Há bocado dizia, aliás, a senhora procuradora e ao senhor juiz-conselheiro, o Presidente Supremo, como a minha família era uma família de advogados, portanto, a Ordem era o local naturalmente frequentado, e cumprimentá-los também, cumprimentar o senhor Bastonário e todos os convidados. Nós vamos ter meia hora para este debate e depois teremos um segundo painel também com meia hora. Eu tenho um relógio que me dá um choque violento ao fim de dez minutos de vocês falarem, o que os torna moralmente responsáveis pelos danos que possam ocorrer em palco e poderão ser processados naturalmente. Acho que é crime público isso, mas vocês dirão. Nós estamos a discutir essencialmente como a nova lei do branqueamento de capitais que confere à advocacia uma série de obrigações que anteriormente não existiam, de que modo é que isso afeta não só os advogados pessoalmente, como os seus escritórios ou os seus gabinetes, ou como me queiram chamar, ou as suas empresas, não estou a dizer isto com nenhum tom depreciativo, é mais que o tom de quem não sabe o que há de chamar determinados gabinetes de advogados que são enormes, ou escritórios de advogados que são enormes, e penso que nesta primeira fase o objetivo deste primeiro painel é justamente levantar todos os problemas que os senhores entenderem que devem ser levantados. Teremos depois uma segunda oportunidade para tentar ver como é que estes problemas podem ser resolvidos. Depois teremos a terceira oportunidade, que é a audiência a falar, nomeadamente, como foram aqui desafiados o Sr. Presidente do Supremo e a Sra. Procuradora-Geral, e quem mais entender, e finalmente haverá uma intervenção final do Sr. Bastonari. Posto isso... Também o Sr. Dr. Amadeu Guerra, diretor do CIAP, que eu me esqueci, também está desafiado. Ah, também está desafiado o Dr. Amadeu Guerra, diretor do CIAP. Aliás, do meu ponto de vista, o Sr. não só está desafiado a falar disto, como de outra coisa qualquer que entenda. Porque a sua intervenção é inteiramente livre, coisa que não acontece a mais ninguém. Portanto, gostava de começar pela ordem que estamos sentados, que é uma ordem tão boa como outra qualquer, portanto pelo Dr. Garcia Pereira, e perguntar-lhe diretamente, o Sr. é mais conhecido por trabalhar na área do trabalho, justamente, no direito de trabalho, mas como é que isto pode afetar os advogados, como é que o pode afetar em si, como é que olha para esta nova legislação? Muito boa tarde a todos, cumprimento os nossos convidados em primeiro lugar, os colegas todos, infelizmente não temos inclinação, não consigo ver toda a gente, faz-me alguma aflição não estar a olhar a todos nos olhos, porque aquilo que tenho para dizer é para dizer olhos nos olhos. Em primeiro lugar aos senhores que temos aqui na primeira fila, mas também a todos os colegas. Bom, eu queria dizer que considero que o texto desta lei e a ambiência em que nós conhecemos que se coloca a aplicação prática das leis de processo penal, se levada à letra, significa o fim da advocacia livre e independente, como nós a conhecemos. E transforma o advogado num colaborador, num delator, e eventualmente até num agente provocador do Ministério Público e das Polícias. E isso é uma coisa que os advogados não são, nem nunca podem admitir que serem. E eu creio que valeria a pena aqui recordar muito rapidamente três coisas fundamentais. Primeiro, o edifício jurídico-constitucional que a certa altura se esquece. Artigo 32 da Constituição, princípio da presunção de inocência do arguído, significa, tem implicações eis de processuais e eis de processuais, mas significa fundamentalmente que o arguído não é um objeto de prova. É um sujeito livre e que não é um colaborador do Tribunal. E, portanto, isso, a meu ver, significa que, não sendo objeto nem meio de prova, mas um sujeito livre, e não tendo nenhuma obrigação de colaboração com o Tribunal, e tendo, nos termos do artigo 20 da Constituição, direito a constituir mandatário, que é o seu defensor, o seu defensor também não é um colaborador do Tribunal, e também não é um meio ou um objeto de prova, é um sujeito livre. E é assim que ele deve ser entendido. Segundo ponto, com toda a frontalidade, como diria o meu amigo Batista Bastos, nós temos hoje um processo penal que, na sua fase inicial, é totalmente dominado pelo Ministério Público. E que, em meu entender, não tem bastante e suficiente fiscalização jurídicional nessa sua atuação. Ao contrário do que, em meu entender, aquilo que a Constituição prescreve relativamente ao processo penal impõe. A Constituição fala em que toda a instrução é presidida por um juiz, e não vale a pena estarmos a perder muito tempo, mas evidentemente que a estrutura do processo penal que estava pensada pelo legislador constitucional tem muito pouco a ver com que uma estrutura do processo penal tem uma fase de inquérito em que o Ministério Público faz mais ou menos aquilo que bem entende, para acusar e para não acusar, para arquivar. Não será tanto o objeto da nossa discussão de hoje, mas também a falta de controle, efetivo controle jurisdicional, sobretudo em matéria de crimes públicos, sob o poder de não acusar por parte do Ministério Público, deve ser algo que nos preocupa bastante. Em terceiro lugar, uma ambiência cultural geral que tende a afirmar, sobretudo na época atual, de que os fins justificam os meios. E de que estas coisas só são discutidas quando os arguidos são pessoas importantes. E eu queria também rejeitar completamente, sobretudo dentro desta casa, onde, que era a ordem através dos seus órgãos estatutários, que era através da sua Comissão de Direitos Humanos, sempre se pronunciou contra a violentação de direitos de cidadãos, fossem eles muito conhecidos ou fossem eles completamente anónimos. E o que acontece é que os órgãos de comunicação social normalmente interessam-se bastante mais pelas prisões de banqueiros ou de políticos do que propriamente por prisões no bairro da Quinta do Mocho ou na Quinta da Torre. Se a polícia entra lá sem mandatos, a arrombar portas e com as televisões a filmar as pessoas e a violar-lhes o direito à imagem, embora a ordem protege quanto a isso, isso normalmente não aparece nos órgãos da comunicação social. Dito isto, relativamente a esta lei, eu julgo que iremos falar aqui, os meus colegas seguramente irão falar, não quer esgotar o tema, mas chamaria a atenção que normalmente quando se fala disto, fala-se no dever de colaboração que o artigo 53 desta nova lei veio impor, além de uma série de outras, o dever de controlo, o dever de identificação e inteligência, o dever de comunicação, o dever de abstenção, o dever de recuso, o dever de conservação, o dever de exame, mas o dever de colaboração, designadamente com o DCIAP e com a UIF, portanto, o Departamento da Polícia Judiciária, e o dever de não divulgação. E estes dois eu levanto já uma questão. Com base nesta lei, o advogado pode ficar obrigado, não apenas a colaborar com as autoridades judiciárias e policiais, como fica obrigado a não divulgar ao seu Constituinte que está a colaborar. O que pode significar, inclusivamente, que ele mantenha o mandato quando ele não entende a inconsciência que não devia manter e a colaboração pode chegar ao ponto de dizer o senhor não vai fazer isso, o senhor vai puxar a trela, vai esticar o mais possível para o arguido se estender à vontade e nós podemos deitar as mãos a estes elementos. Fazer um advogado desempenhar este papel significa que nós chegámos, de facto, a um ponto muito próximo da rasteirice. Mas eu penso que o problema mais grave nem se que são estes dois deveres. É uma coisa que está a passar mais ou menos em colmo e que é o dever de comunicação sustentado das operações definido no artigo 45 da lei, que significa que é uma norma processo penal em branco, porque diz, e estas obrigações, estão fora daquele mecanismo de isenção estabelecido depois, mais adiante na lei, quando se trata de informações que resultam de um processo judicial. E também é uma coisa muito interessante saber como é que nós conseguimos distinguir aquilo que nos adveio de um processo judicial, da preparação do processo judicial, da defesa no processo judicial, ou não, e a exceção é apenas o que se relaciona com o processo judicial, mas esse excecionamento, que é o que é invocado pelas vozes laudatórias deste diploma, que é, não, não, mas em relação às entidades obrigadas, como os advogados, eles estão dispensados dessas obrigações de colaboração e de não divulgação, se se tratar de informações que decorrem do patrocínio num processo, relacionado com o processo. E, portanto, primeiro, a completa falta de nitidez nesta diferença. Mas muito pior do que isso, é que o dever de comunicação das operações a definir por portaria constantes do artigo 45 não está isento, não é das obrigações que está isenta, se se relacionar ou não com o processo judicial. O que significa que nós estamos dependentes de, em matéria de crimes, de um elenco de crimes a definir por ato administrativo, com caráter aparentemente genérico, como uma portaria do Ministério da Justiça, dum a ter que fornecer informações e a ter que prestar a colaboração completamente fora dos mecanismos que estão estabelecidos no artigo 53 e 54. E isto é uma coisa intolerável do ponto de vista de um Estado de Direito Democrático. Porque, obviamente, que a criminalidade que existe e que deve ser combatida, deve ser combatida de acordo com as regras do jogo. Quando se começa a pensar que, em nome da eficácia, aliás, eu acho que há um balanço que está por fazer que nunca se fez. E devo dizer com toda a franqueza, com toda a franqueza, acho que em larga medida, porque cada vez que se quer fazer esse debate, vozes do, não digo hoje, mas diz, vozes do Ministério Público desatam imediatamente aos gritos a dizer que está-se a querer pôr em causa a autonomia do Ministério Público. Que é um balanço sobre o que são as reformas do processo penal, em particular de 87 para cá. Sempre se caracterizaram por ir introduzindo sucessivas restrições dos direitos dos advogados e de quem os representa em nome de uma justiça mais célere, mais eficaz e mais justa. E no fim dessas reformas nós verificamos que a justiça nem ficou mais certa, nem ficou mais eficaz, nem muito menos ficou mais justa. E de facto, há aqui um balanço a fazer deste modelo do processo penal. Porque a fase que conferiria constitucionalidade à fase de inquérito, aquilo que permite, do ponto de vista constitucional, admitir uma fase de inquérito, uma primeira fase do processo não jurisdicional, é a possível existência de uma segunda fase, presidida por um juiz e com natureza contraditória, que se chama instrução. Ora, é preciso dizer com todas as letras que a instrução em Portugal neste momento, é uma farsa. É uma farsa na maior parte dos casos. Porquê? Porque as diligências realizadas em inquérito não se repetem na fase de instrução, porque as diligências probatórias que sejam requeridas podem ser todas indeferidas por um despacho do qual cabe reclamação, mas depois não cabe recurso, e portanto, porque o princípio geral é que não se repetem inteligências em instrução que foram realizadas em inquérito, mesmo que elas não tenham sido corretamente realizadas. e portanto, nós temos aqui um problema de inconstitucionalidade, a meu ver, que não se consegue discutir a fundo, um problema de inconstitucionalidade do modelo do processo penal que nós temos todos os dias. E portanto, eu terminaria a dizer assim, podemos não saber... terminar. Eu já senti o relógio abanado. Ainda bem, só mostra o respeito que tem pelos direitos humanos. Exatamente. Há seguramente, nós podemos discutir as formas mais eficazes de o processo penal atuar relativamente a estas e aquelas matérias. Há uma coisa que nós disse, temos a certeza, e eu pelo menos como advogado, que me honro da toga que envergo, posso dizer, por este caminho, não. Muito obrigado, doutor Garcia Pereira. Fez aqui uma... um elogio completo a esta nova lei, que foi um elogio arrasador. Eu passava a palavra ao doutor Pedro Marinho Falcão para lhe perguntar genericamente, uma vez que os dados estão lançados, para lhe perguntar genericamente se concorda com o doutor Garcia Pereira ou se pelo contrário tem algumas matizes ou até algumas críticas adicionais a fazer àquelas que ele já fez. Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer genéricamente o convite que foi endereçado para debater este assunto relativamente à lei do branquamento de capitais, convidar também os nossos advogados, todos os colegas de forma rápida para não consumir os generosos 10 minutos que nos foram concedidos. Os generosíssimos. E fui convidado pelo nosso colega José António Barreiros para basicamente responder a uma questão. Como é que os escritórios de advogados se vão preparar agora para a lei do branquamento de capitais? E a minha primeira interrogação foi em primeiro lugar saber onde é que eu vou comprar uma máquina fotográfica, em segundo lugar se devo comprar uma máquina fotográfica a cores ou prática branca. Porquê? Porque talvez por coincidência abriria a lei do branquamento no artigo 23 e o artigo 23 diz que o advogado deve nos casos em que está sujeito às regras da lei do branquamento deve identificar o seu cliente começando por tirar uma fotografia obter todos os alimentos e deve conservar durante 7 anos. E portanto eu comecei por me interrogar onde é que vou comprar a máquina fotográfica para que o cliente à saída e na secretaria a minha empregada lhe diga sorria porque está a ser filmado e portanto vou ter que conservar a sua imagem durante 7 anos. E esta interrogação que é uma interrogação de caricatura levou-me a tentar perceber até onde é que vai a obrigação ou o conjunto de obrigações que incidem sobre os advogados e qual é o perímetro da exoneração que incide sobre os advogados ao abrir do artigo 79 da lei do branquamento de capitais. Se nós lermos o artigo 79 com cuidado verificamos que no seu elemento literal os advogados nas condições que são previstas no número 1 que depois o meu colega António Cabrita provavelmente abordará estão dispensados do cumprimento de 3 tipos de obrigações a obrigação de comunicação a obrigação de colaboração e a obrigação de abstenção. Mas do ponto de vista do elemento literal da lei não resulta que eles estejam dispensados dos outros tipos de obrigações nomeadamente em especial como há pouco falava as obrigações que resultam do dever de controle de identificação e do dever de diligência. Isto interpretado assim isto é exclui-se a obrigação de comunicação colaboração e a abstenção mas inclui-se a obrigação de identificação e de controle não faz sentido absolutamente nenhum. É preciso antes de mais perceber porque é que a lei do branqueamento exonerou o advogado destas obrigações. Está em causa a confiança que é devida na relação entre o advogado e o cliente está em causa o estímulo que deve ser introduzido de confiança na relação entre o advogado e o cliente o cliente quando procura um advogado tem que nele ter toda a confiança e saber que aquilo que lhe vai contar não pode ser relatado em momento ou em lugar absolutamente nenhum e esta confiança só é assegurada se o advogado ficar também nos casos do artigo 79 nº 1 desobrigado do dever de controle de diligência e identificação. Não faz sentido absolutamente nenhum que se admita que o advogado por um lado porque deu consulta não está nunca obrigado a comunicar mas ainda assim está obrigado a identificar está obrigado a ficar com a reportagem fotográfica sobre o seu cliente que tem que conservar estes elementos durante sete anos e que eventualmente possa vir a colaborar com a administração da justiça transmitindo estes elementos isto seria naturalmente uma interpretação que violaria o espírito da norma restritiva do artigo 79 que de resto tem que ser interpretada e concordo com o António Garcia de Porteira de harmonia com o princípio da proporcionalidade que tem contemplação constitucional portanto o meu primeiro elemento de reflexão vai exatamente para esta questão estando o advogado exonerado destes três tipos de vez que está igualmente exonerado de outro tipo de obrigações na minha perspectiva sim segunda questão a questão referente estas matérias deixam um bocadinho nervosas e portanto é preciso molhar a palavra segunda questão a questão do agente infiltrado se virmos bem o artigo 47 número 3 quando aplicável aos advogados diz o seguinte sempre que uma entidade sujeita no caso concreto profissões jurídicas estejam a acompanhar uma entidade uma operação que tenha na sua génese fundos de operações suspeitas e portanto relativamente aos quais o advogado deve ter a profunda convicção de que os fundos se destinam à cobertura ao financiamento do terrorismo ou eventualmente provenham de atividades ilícitas deve abster-se de participar nessas operações e deve ainda comunicar ao DIAP e se o DIAP entender que esta obrigação de abstenção do advogado pode prejudicar a investigação isto acontecerá quando? acontecerá por exemplo se o cliente desconfiar que esta abstenção do advogado está relacionada com uma investigação de natureza criminal e portanto o DIAP tem esta capacidade de dizer ao advogado tem que continuar com a operação que estava em curso mas depois o número 3 do artigo 47 diz algo muito especial é que nessas circunstâncias continuando a operação porque não é conveniente a sua suspensão para que o cliente não suspeite que está a ser investigado continuando esta operação deve imediatamente a entidade obrigada comunicar ao DCEAP todas as informações que obteve no acompanhamento do seu cliente isto é nem mais nem menos e portanto na minha perspectiva absolutamente concordante com o António nem mais nem menos do que o agente infiltrado nós advogados passaríamos se esta lei fosse cumprida nós passaríamos a estar ao serviço das entidades investigatórias contra o nosso cliente isto que significaria naturalmente a alteração do paradigma da relação entre o advogado e o cliente e a violação daquilo que supõe o nosso estatuto terceira nota o dever de abstenção previsto no artigo 10º da lei de bancamento de capitais este artigo 10º está no capítulo 3º e portanto diretamente não aplicável aos advogados porque as profissões forenses só estão sujeitas às obrigações do capítulo 4º que começa no artigo 11º portanto diretamente o artigo 10º não se aplicaria e o artigo 10º prevê o dever de abstenção o dever de abstenção em que circunstâncias? não deve o advogado participar em operações que pressupõem a utilização do numerário que exceda o limite fixado no artigo 63º é da lei geral tributária que são 3 mil euros e portanto aparentemente o advogado estaria fora do alcance desta norma do artigo 10º da lei de bancamento de capitais porque incluída no capítulo 3º não era aplicável contudo esta interpretação pelo menos de uma forma mais ou menos refletida leva-nos a pensar que na verdade não é bem assim e na verdade não é bem assim porque o advogado pode participar em operações que resultem para ele enquanto profissional uma remuneração que o advogado não pode aceitar se o seu cliente estiver disposto a fazer um pagamento de valor superior a 3 mil euros em numerário ora no âmbito do branqueamento de capitais e quem trabalha nestas matérias sabe exatamente que é assim no âmbito do branqueamento de capitais os arruídos quem procura os advogados têm enormes dificuldades em conseguir abrir uma conta bancária porque a compliance do banco faz um escrutínio muito severo relativamente à capacidade e à unidade do seu cliente e portanto somos muitas vezes procurados por clientes que não têm a conta bancária por clientes que não conseguem efetuar o pagamento através de transferência ou em cheque e portanto estão dispostos a pagar mas só conseguiram fazer em numerário o que é que diz a recente alteração da lei jala tributária que cruza porque é um pacote legislativo de verão quando o Sol Rayabo fomos nós advogados surpreendidos com este pacote legislativo é uma alteração que vem impedir que qualquer operador económico nomeadamente advogados que estão sob a alçada direta desta alteração legislativa aceitem pagamentos de valor superior a 3 mil euros quando efetuado em numerário ora se alguém nos procurar e disser que está disposto a pagar os honorários mas que só pode fazer em dinheiro o advogado tem que recusar o pagamento até porque a lei diz o pagamento não é efetuado por fatura mas efetuado de acordo com o valor global ora o valor global ou operação global pode ser uma operação de defesa num processo ainda que as provisões sejam de 2 mil em 2 mil e 500 euros e portanto o advogado é hoje confrontado com este terceiro problema como é que eu consigo cobrar de alguém que me procura no âmbito de um processo de abrancamento de capitais quando não dispondo de conta bancária tem todavia capacidade financeira para cumprir mas apenas em numerário estabelecendo no artigo 63 uma limitação relativamente aos pagamentos em numerário esta norma é uma norma que cruza com a lei do abrancamento de capitais e que incide também sobre a profissão dos advogados eram estas para que não cortem os pulsos do nosso Henrique Monteiro as três questões que eu deixava para refletir um saber se as normas periféricas relativamente ao dever dos advogados são ou não são aplicáveis se um lugar como é que o advogado se deve comportar quando confrontado com a figura do agente infiltrado terceiro lugar como é que o advogado deve reagir perante o seu cliente quando ele quer cumprir mas não tem capacidade de fazer uma transferência ou pagamento em cheque Muito obrigado Soutor foi impecável ainda sobrou um minuto para me cortar o pulso Está à venda desde que não seja pago em numerário Não podem valer a mais 3 mil euros isso aí já está sabido E eu passava agora justamente para o Doutor António Cabrita que representa digamos o Sul uma visão mais ao Sul desta matéria fazendo-lhes as mesmas perguntas e perguntando se também se já comprou uma máquina fotográfica se já tira fotografias se acha que esta lei vai ser mesmo cumprida porque o Doutor Pedro Marinho Falcão diz se esta lei for cumprida ora em Portugal nós temos uma tradição de leis cumpridas mas nem sempre de leis cumpridas isso também sabemos e se aceita algum cliente que lhe pague mais 3 mil euros em cash acho que essa parte também Respondendo à primeira pergunta já comprei máquina fotográfica para uso familiar portanto não penso fotografar clientes é sempre o prejuízo de quando se fala depois de tão brilhantes oradores que refletiram e que refletem de há muito sobre este tema mas eu acho que devemos também preocupar-nos um pouco com aquilo que vem nesta lei que não foi aqui referido é que querem transformar-me como advogado como delator não do cliente mas da suspeita que eu tenho do cliente o que vem previsto na lei artigo 50 e qualquer coisa é de que eu tenho que comunicar quando suspeito de uma operação das que vem lá previstas como branqueamento e quando tem indícios suficientes dessa suspeita e eu pergunto o que é isto eu sei que está previsto na lei de que a ordem vai dar formação com gente competente sobre isto e portanto prevê-se aqui também para a nossa instituição a funcionalização da ordem no sentido de nos ensinar a todos nós como devemos ser delatores e como devemos ser delatores no sentido de não só comunicarmos ao nosso bastonário aquilo que entendemos que é a suspeita do cliente e essas suspeitas damos aqui um indicador é quando por exemplo provém de um dos países referenciados e esse país referenciado até pode ter pessoas honestas que nos procuram e portanto eu gostaria de saber desde logo onde é que pelo menos aqui não encontro nesta lei este é outro ponto da reflexão como é que eu devo aferir essa suspeita se resolver aderir a esta situação da qual sou frontalmente contra uma segunda questão que eu gostaria de colocar é o valor que se dá ao branqueamento de capitais em detrimento de outros valores mais importantes da nossa sociedade por este caminho eu prevejo que provavelmente quando algum agressor doméstico também é outro crime que está muito na moda entrar no meu escritório e desabafar de que para além de ter sido traído pela esposa a sua vida está um caos e que vai fazer e acontecer eu tenho que suspeitar provavelmente de que ele quererá cometer um homicídio e portanto terei por este caminho qualquer dia que comunicar e revelar as entidades competentes esta situação de suspeito não é equiparável e não é equiparável porque o homicídio é um atentado a um valor supremo que é o direito à vida constitucionalmente consagrado eu gostaria também de deixar aqui um outro ponto enfim que nos devia fazer fazer refletir porque contraendo um pouco aquilo que disse o Pedro o artigo 79 até nos exime de alguma responsabilidade daqueles deveres e obrigações mas só no âmbito de processos judiciais que é o que diz o 79 o artigo 79 diz que no âmbito de processo judicial de defesa do cliente em processo judicial eu não estou obrigado a fazer a comunicação o dever de comunicação mas em tudo mais na mera consulta que também vem para visto numa forma de apoio judiciário de que o Estado se compromete inclusivamente constitucionalmente a garantir no âmbito de uma consulta no âmbito de uma enfim de uma entrevista que possa ser dada é suspeita que me aflige e esta suspeita sem outros indicadores e sem conhecer a formação que o nosso bastonário nos vai dar sobre esta matéria que vem aqui previsto no artigo 90 no evento qualquer coisa portanto gostaria também de saber como é que aliás isto vai funcionar de resto este primeiro painel segundo foi dito pelo José António é o painel de levantar os problemas e a seguir temos o painel das soluções ou das presumíveis soluções e portanto este seria o meu contributo que não ultrapasso certeza que o relógio nem toca ou o seu doutor o seu doutor fica com crédito que leva pelo menos até às portas do céu eu uma das coisas que eu acho extraordinário é que sendo todos vós advogados e sendo os advogados conhecidos não propriamente por falar pouco foram todos exemplares no cumprimento do tempo conferido e até excedemos-se o que quer dizer também uma coisa é que o doutor Garcia Pereira fez uma exposição dos malefícios da lei de tal modo que secou depois todo o resto da exposição portanto eu para resumir o que disseram que a mim como jornalista me parece mais importante isto também se chama momento expresso porque a gente também beneficia naturalmente no jornal destes conhecimentos desde o fim da advocacia enquanto tal até serem tratados como colaboradores e delatores até darem poderes ao Ministério Público que ele tinha até agora não tinha nem deveria ter da vossa opinião até serem agentes infiltrados do próprio de CIAP ou do Ministério Público ou de outras unidades de investigação até o problema dos deveres de abstenção e no caso também do numerário e de uma questão que o doutor António Cabrita agora aqui levantou que é se isto é assim para o para o branqueamento de capital porque é que não é não pode ser para outros crimes que até se podem considerar bastante mais graves que o branqueamento de capital como o atentado contra a vida ou uma coisa qualquer foram aqui levantados problemas suficientes do meu ponto de vista para que o próximo painel tenha de fazer aqui um exercício intelectual bastante profundo para dizer de que modo é que estes problemas podem ser resolvidos eu como pessoa de fora devo dizer com o que aqui ouvi fiquei um bocadinho preocupado não espero branquear capitais nos próximos tempos mesmo se os branquear fico um pouco preocupado mas enfim espero e esperamos todos penso eu ouvir outras opiniões porque como se sabe faz parte da vossa profissão ouvirem opiniões e ouvirem o contraditório e ouvirem mais perspectivas eu Enrique Monté permita-me só que lhe diga o seguinte acho que é muito importante que nos termos do artigo 45 da lei nós ficamos vinculados a uma obrigação que não é daquelas que é dispensada no artigo 79 de comunicação sistemática de comunicação sistemática a CIAP e a Unidade de Informação Financeira de quaisquer tipologias de operações que venham a ser definidas através de portaria do Ministro Responsável pela área da justiça a qual define igualmente a forma o prazo o conteúdo e os demais termos das comunicações esta disposição não é dispensada em circunstância alguma em processo judicial ou não em processo judicial conhecendo nós a cultura judiciária dominante é óbvio que está aqui uma porta que é do tamanho do muro e o que não passa pelos outros artigos passa por este remetendo-se uma tipologia de crimes que cria uma obrigação contrária ao nosso estatuto através de simples portaria do Ministério da Justiça eu desafio qualquer dos presentes a defender a bondade desta solução e a conformidade disto com a lei do país e designadamente com a Constituição Muito obrigado Não, desculpe Não, não e como ainda tínhamos tempo acho que fez bem em pôr mais essa acha na fogueira acho que é mesmo o termo exato para dizer o que fez eu ia justamente dizer portanto eu agradeço muito o vosso contributo e a vossa disciplina peço que voltem aos vossos lugares e quero chamar agora para aqui a doutora Ana Brito Camacho o doutor João Maricuete Monteiro e o doutor José António Barreiros que já se percebeu que é o autor material deste crime ou moral ou pelo menos moral instigador é o instigador instigador que sejam tão cumpridores como os vossos colegas antecessores e vou começar justamente por uma pessoa que conheço há pouco tempo acho que uma coisa de meio século talvez e que é aqui da do gabinete política legislativa da ordem dos advogados estou a dizer bem escolhido penso eu pelo senhor bastonário portanto ele é o autor aqui é o autor material nem sequer é instigador desse cargo que é o doutor José António Barreiros para lhe perguntar perante isto que ouviu o que é que a ordem pode fazer salvo uma manifestação ou uma greve ou o que for ou o encerramento o encerramento da ordem também é uma hipótese pois muito obrigado muito obrigado a todos eu devo dizer que se há alguma razão porventura psicológica que me leva a estar a escrever e-mail às quatro da manhã é que isto de facto introduz um nervosismo latente como problema e nomeadamente como problema inevitável quer dizer porque há uma diretiva que no fundo foi transposta nestes termos esta lei vai ser modificada já está em curso trabalhos de modificação da lei apesar de ela ser recém publicada porque houve segundo julgo saber alguns artigos que eram supostos não estar mas não estão e também ao seu inverso e já vem uma quinta diretiva a caminho rapidamente ou seja isto é um caminho inelutável e inevitável também teria uma segunda coisa que me preocupa que não foi até agora referida é que se os grandes escritórios têm capacidade de terem se dotarem eles mesmos de mecanismos de compliance para poderem enfim cumprir com aquilo que seja entendido que são as suas obrigações os escritórios digamos de pequenas dimensões não têm essa capacidade não têm essa capacidade e portanto isto acaba por e é um grave problema por significar um reordenamento da advocacia com a concentração digamos a favor dos grandes escritórios e no fundo está a transpor para o campo da advocacia um modelo que é exatamente um modelo que já ocorreu a nível da banca em que também as obrigações de compliance são hoje um custo acrescido e muito significativo para o funcionamento da banca mas também isto está numa lógica europeia segundo a qual precisamente a União Europeia pretende que esta concentração digamos diria-me concentração do capital seja a política de futuro e portanto isto é muito preocupante sobretudo e penso por exemplo pensei o António Camarita por exemplo imagine-se o tipo de advocacia que muitos nossos colegas do Algarve praticam que estão na área do imobiliário com clientes estrangeiros clientes que muitas vezes já têm ou pretendem colocar o seu património em offshores por razões que nem sequer têm a ver com invasão fiscal ou o que seja mas portanto estão a advogar numa área triplamente problemática mas são pequenos escritórios os escritórios não têm capacidade de se notarem eles mesmos com grandes estruturas isso é uma primeira preocupação a segunda preocupação enfim agora estou eu aqui na antipática parte que eu tenho a ver com as soluções digamos nós não temos uma solução ou seja a solução passará por duas coisas diferenciadas em primeiro lugar passará por e penso que aqui a doutora Ana Brito Camacho que enfim compartilha comigo o trabalho nesta comissão que o nosso bastonário achou para me embaraçar que se devia chamar de política legislativa enfim é um nome que tem pompa para além da criatura que foi responsabilizada por ela mas diria a doutora Ana Brito Camacho no fundo teve o cuidado de procurar inventariar no quadro da lei algumas frestas algumas janelas que terão que ser necessariamente regulamentadas quer por regulamentação legal quer por regulamentação da própria ordem no sentido de garantir a proteção concretamente aquela que mais enfim foi aqui ventilada que é o fundamento da advocacia que é o segredo profissional não há advocacia livre sem a advocacia sigilosa não há advocacia respeitável sem uma advocacia sigilosa o mais é a função de organização integral da advocacia também num último registro eu portanto vou ser muito breve eu acho que tudo isto passa por um estabelecimento de um clima de diálogo e fico particularmente muito honrado quer como advogado quer como pessoa quer como membro do gabinete política legislativa pela presença aqui do Sr. Presidente Supremo do Sr. Paulo Cidadão do Sr. Dr. Amadeu Guerra do CIAP na medida em que eu penso que isto passa por abertura imediata digamos assim de um diálogo com as autoridades e as entidades que têm digamos a função diria de serem os executantes desta lei porque ou há aqui uma padronização e um alinhamento de critérios para que quer a própria ordem possa saber afinal quais são os limites quais são digamos as possibilidades ou então podemos entrar numa lógica de crispação que ninguém aproveita e deixa sobretudo muitos colegas digamos numa situação embaraçosa de vazio de proteção também penso diria que não faz sentido entrar numa lógica de ruptura dizendo que não iremos cumprir a lei porque é uma lógica que ao prazo pode ser uma lógica suicidária porque um belo dia começarão a surgir como naturalmente alguém dizia há pouco com alguma graça isto é um pouco como o IVA não é lentamente tornámos todos cobradores de impostos por conta do Estado o Estado arranjou um modo gratuito de ter cobradores de impostos não pagos apenas por ameaça da combinação penal e portanto todos nós temos que cobrar IVA e entregá-lo sobre a responsabilização e portanto eu penso que a solução passará por um lado por inventariar janelas de regulamentação por outro lado estabelecer um clima de diálogo para estabelecer limites e o limite dos limites terá de ser definir e é um aspecto crucial qual é o papel da ordem dos advogados como salvaguarda deste equilíbrio e nomeadamente permito-me antecipar um ponto que eu sei que virá à colação se a ordem será uma mera caixa de correio digamos entre os advogados e as autoridades competentes ou se a ordem terá um poder de escrutinização de escrutínio e de seleção em relação àquilo que possa ser necessariamente objeto de comunicação naturalmente é bom que fique entendido este conceito este preconceito e o Gatónio Garcia Pereira não o aflorou mas penso que teria feito sentido tê-lo aflorado nós não podemos partir do preconceito enfim infelizmente demasiado disseminado de que o advogado é por definição um cúmplice do cliente claro que sabemos que há situações obviamente lamentáveis dessa promiscuidade mas por regra a advocacia não é isto e não deve ser isto e deve-se lutar em tudo para que não se torne isto mas no fundo a transposição da diretiva parte do conceito parte do conceito de que o advogado tem informação privilegiada em primeiríssima mão e portanto nada como ir lá buscá-la é um pouco a mesma questão e vou terminar dizendo que se passe em relação às buscas escritórios de advogados porque tem informação privilegiada nada como ir lá é mais fácil ou por exemplo a construção dos advogados comarguidos eu penso por exemplo que qualquer articulação que se faça tem necessariamente que passar pela revisão do estatuto na parte em que o estatuto enfim na parte em que regulamenta a construção dos advogados comarguidos porque o incumprimento desta lei pode abrir a porta a uma lógica de promiscuidade e de que afinal há ali uma lógica de ocultação porque o advogado não revela porque ele próprio está comprometido com a situação pronto é basicamente isto que eu queria dizer e portanto a partir daí penso que teremos algo mais habilitado muito obrigado porque não não esgotaste o tempo eu estava aflito porque como disse que era teu amigo há muito tempo havia aqui uma borla mas não ficou e como se acabou aqui de ouvir que pode haver regulamentações favoráveis e brechas que através do diálogo se podem ultrapassar e que a doutora Ana Brito Camacho poderá falar sobre isso se ela não se importar e como se esteja na minha terra com os últimos seus primeiros eu dava a primeira palavra ao doutor João Mariconte Monteiro que é de um escritório de advogados que já percebi que não se pode considerar grande porque há bocado estavam a dizer que grande só há três que há o Vieira de Almeida Morais Leitão Angalvontelos Faz da Silva e Associados e o PLMJ não sei se estão todos de acordo mas isso foi que me venderam eu não sou de intrigas e portanto estamos aqui perante um médio e grande escritório PME pequeno e médio escritório pequeno e médio pequeno e médio escritório PME já disse que em Portugal são os muito pequenos os relativamente pequenos os pequenos mesmo e os insignificantes muito bem doutor João Brincote Monteiro muito obrigado a sua opinião sobre soluções para este caso e também se quiser dizer algumas críticas que ainda não possivelmente não tenham sido feitas embora já ache difícil muito obrigado o meu cumprimento a todos a todos os presentes eu começaria se calhar por ser um bocadinho agente provocador se me é permitido na tentativa de resposta da questão do doutor Marinho Falcão se esta lei ia ser aplicada eu acho que isto ao fim do dia terá será a responsabilidade da ordem porque nós sabemos que não há que leis que não tenham sanções acabam por não ser aplicadas esta lei esta lei o prevê é que as sanções que possam ser aplicadas aos advogados pelo seu não cumprimento terão que ser no âmbito do nosso estatuto e portanto e previstas e essas são aplicadas pela ordem e portanto se na sequência das comunicações ou não comunicações que nós façamos se ninguém fizer comunicação de nenhuma ordem e se o nosso bastonário e os demais órgãos da ordem especialmente os órgãos de disciplina entenderem que não o fizemos porque estamos perante um conflito de deveres entre os deveres que temos para com os nossos clientes e os deveres de cumprimento desta lei e não nos aplicarem sanção alguma a lei fica vazia ou pode ficar vazia é evidente que eu disse isto apenas como agente provocador porque nós todos advogados cumpridores de lei não tensionamos deixar de cumprir totalmente mas cabe evidentemente aqui à ordem um papel de moderação da forma de aplicar esta lei porque ela como está eu não vou redundar no que já disseram parecia-me que depois talvez perdesse algum interesse nesta intervenção não vamos dizer todos a mesma coisa mas ela como está de facto é particularmente violenta para a relação do cliente com o advogado especialmente clientes que trabalham na área penal ou na área fiscal ou na área de imobiliário eu diria que esses três pelo menos essas três áreas são particularmente afetadas e este clima de suspeição generalizada ou de preconceito como dizia o Dr. António Barreiros que aqui se vê muito também faz-me recordar uma história que eu conto em 15 segundos de um cliente que estava perante uma inspeção tributária já quase na vertente do penal fiscal porque tinha uma quantidade de pagamentos a entidades sediadas em países em países com fiscalidade privilegiada na famosa lista negra e ele tentava explicar porque tinha esses pagamentos e ninguém aceitava que esses pagamentos tivessem sido feitos e ninguém aceitava as explicações era uma agência de viagens e portanto tinha muitos pagamentos para paraíso offshore porque eram os hotéis para onde iam os clientes e mesmo assim até suspeição era total portanto não se podia ter pagamentos para as Bahamas não se podia ter pagamentos para a República de Minha Câmara etc porque o clima de suspeição a priorística é tão grande que nem uma justificação tão óbvia quanto era uma agência de viagens e como tal era aí que estavam os seus fornecedores nem isso era uma justificação cabal e aqui vamos ter uma situação particularmente possivelmente parecida com os clientes que venham dos tais locais ou dos tais territórios particularmente suspeitos ou de atividades particularmente suspeitas a outra questão que eu também me permito levantar tem a ver com a banalização do que é o branqueamento de capitais se nós recuarmos um bocadinho no tempo o branqueamento de capitais servia como crime secundário ou sucedâneo para aqueles crimes que nós chamávamos deixe-me usar esta expressão mais cabeludos para o tráfico de droga para o tráfico de pessoas para o lunocínio para aqueles crimes realmente pesados e a pouco e a pouco foi-se alargando ou na opinião de alguns abastardando desculpem-me esta expressão feia mas foi o que aconteceu qual era o crime originário que depois dava origem ao branqueamento de capitais e hoje é quase tudo na verdade é quase tudo e o branqueamento de capitais hoje é muito menos usado na minha opinião para estar a tentar perceber-se para onde vai o dinheiro ao nível do financiamento do terrorismo e muito mais utilizado para apanhar quem cometeu infrações fiscais no passado porque é a maneira mais fácil e aliás se nós virmos no passado as tentativas que havia de obter informações por parte da Suíça se a pergunta fosse feita por causa da suspeita de uma fraude fiscal ficava sem resposta até porque lá não era crime era apenas uma controlação ficava sem resposta assim que a pergunta era feita com base em branqueamento de capitais que era exatamente os factos eram exatamente os mesmos vinham logo as respostas todas e portanto o branqueamento de capitais tem que ser visto naquilo que ele é hoje ele tem duas componentes completamente diferentes tem uma componente extremamente relevante ao nível do financiamento do terrorismo e da prática dos crimes parecidos com aqueles que eram até 2002 talvez foi quando a lei começou a ser mais alterada mas tem também uma segunda componente muito banalizada que é ser introdução no sistema financeiro de meios obtidos quase através de qualquer prática ilícita é quase qualquer prática ilícita hoje em dia e isto leva a que tenhamos legislação particularmente dura quando se fala em branqueamento de capitais e difícil de aplicar e que vai contra muitos daqueles que são daquela que é a nossa maneira de ver o direito a nossa maneira de ver a prática da profissão a nossa maneira de ver a vida porque ao abrigo deste chapéu de chuva grande do branqueamento de capitais temos factos completamente distintos e que deviam ser distinguidos nós não podemos encarar o branqueamento de capitais destinado ao financiamento do terrorismo da mesma maneira que o branqueamento de capitais de alguém que cometeu um abuso de confiança fiscal porque ficou com o dinheiro do IVA ou o dinheiro da segurança social que não conseguiu pagar aos trabalhadores a empresa faliu e depois a seguir tem um processo de abuso de confiança fiscal nós não podemos misturar as coisas e o problema destas leis é que às tantas misturam tudo num caldeirão e tornam a vida dos advogados muito mais complicada e portanto talvez aqui e aqui é o papel eu acho da ordem não tanto nesta distinção do branqueamento de capitais porque essa não cabe obviamente à ordem saber qual é o tamanho do chapéu do chapéu de chuva do branqueamento de capitais mas no dia a dia na sanção ou não sanção e na avaliação de qual onde é que está este nosso conflito de deveres entre o nosso dever para com o cliente e o nosso dever para com o cumprimento da lei a ordem vai ter aqui um papel eu diria que é decisivo é absolutamente decisivo e nós advogados estamos completamente como em tudo aliás nas mãos da ordem e do nosso bastonário porque é o nosso bastonário e os conselhos de justiça e os conselhos de disciplina que vão ao fim do dia determinar se nós estamos ou não a interpretar bem o nosso conflito de deveres se nós estamos ou não a dar primazia ao dever mais importante desta era uma nota importante a segunda como é que estamos a preparar esta esta lei ou a aplicação desta lei é evidente que temos que estar preparados para tudo e respondendo um bocadinho ao doutor José António Barreiros é evidente que os escritórios com uma estrutura maior têm mais facilidade se quiser em conseguir fazer cumprir tudo o que aqui vem previsto e mesmo assim não é fácil em relação à identificação dos seus clientes à identificação de nociários efetivos agora estamos com centenas de clientes que temos que andar a pescar para saber quem é o nociário efetivo para poder escrever o nociário efetivo do cliente porque muitos deles quando se tornaram clientes conhecíamos uma sociedade ou duas sociedades mas não conhecíamos todas as sociedades que tinham pelo menos 5% de participação ou as pessoas que afinal tinham uma participação de uma sociedade isto é um trabalho titânico e é de facto um trabalho titânico e ter alguém que seja independente para ser o controller se quiser significa contratar alguém de fora porque tem que ser independente e como é que alguém dentro de uma sociedade de advogados é independente do conselho de administração vamos pôr um outro advogado pois o advogado está num conflito de veres ele próprio vai ser controlador do seu colega nada disto faz sentido tem que ser alguém que venha de fora é mais um emprego que se cria isso é bom é mais um emprego que se cria agora quando também me dizia essa dificuldade pode também ser uma coisa diferente com as regras de compliance que as sociedades maiores estão obviamente perante um foco diferente e têm que ter tanta pergunta e tanta regra de compliance que vamos ter muitos clientes a chegar à porta a chegar à primeira reunião e a dizer eu não estou para responder a isso tudo vou aqui ao lado estou aqui ao lado não me fazem metade das perguntas isso também vai acontecer e portanto isto é é uma faca de dois legumes como dizia o outro isto pode perfeitamente por um lado vai permitir vai permitir que as sociedades se calhar com uma maior estrutura consigam cumprir melhor todas estas regras de compliance mas também vão ter muitos clientes a ir-se embora e a ir ter com alguém que se faça menos perguntas que seja mais complacente um bocadinho mais complacente na interpretação da lei sabemos que isso que isso vai acontecer portanto pode funcionar de um lado ou do outro e não sei se estudei o meu tempo mas não quer dizer talvez tenha estudei um bocadinho mas não foi nada penitenciante não foi mais que um minuto e agora a doutora Ana Bete Camacho tem a extraordinária responsabilidade de nos falar das janelas favoráveis à regulamentação que beneficia a classe dos advogados e das brechas na lei que através do diálogo com as autoridades podem melhorá-la substancialmente uma vez que a doutora Ana Bete Camacho não é de um escritório grande nem pequeno também é médio é médio pode falar tanto para os pequenos como para os grandes tem essa vantagem Ora bem muito boa tarde antes de mais eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela ordem dos advogados neste caso uma pessoa do Sr. Dr. José António Barreiros para estar presente cumprimentando os presentes em particular o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça à Sra. Procuradora-Geral da República o Sr. Bastonário o Sr. Diretor do DCIAP e os meus ilustres colegas que é por causa deles e acima de tudo por causa deles que cá estamos hoje para discutirmos isto neste fórum portanto eu diria que enfim tenho a tarefa mais difícil por isso fiquei para o fim e também não tenho soluções milagrosas isto também já para arrefecer um bocadinho a expectativa da audiência e tenho duas janelas uma janela é interpretativa outra janela é de trabalho futuro a fazer a propor e trabalho que se pode realizar na minha visão destas questões com um enquadramento e com o respaldo nas diretivas comunitárias e no modelo comunitário que existe a nível de branqueamento de capitais eu quando preparei a minha intervenção não sabendo bem que tipo de intervenção faria guiei-me procurei guiar-me e não me repetirei neste ponto quanto relativamente aos oradores anteriores guiei-me por quatro questões essenciais a primeira há de saber se este modelo que hoje resulta da lei 83 barra 2017 é verdadeiramente uma novidade para nós advogados se ele compromete irremediavelmente a relação do advogado com o cliente ou seja se torna o advogado naquilo que aqui foi apontado como um mero centro de recolha de informação ao serviço da investigação criminal portanto comprometendo aí irremediavelmente a relação de confiança e o pilar básico que é isso que está verdadeiramente em causa da relação de confiança do advogado com o seu cliente que é o dever de segredo e a manutenção do segredo relativamente aos factos que lhe são relatados no exercício da função e depois questionei-me também qual é o papel da ordem dos advogados neste ponto qual será o papel da ordem é um mero intermediário acrítico na ponderação dos interesses conflituantes é a tal caixa de correio de denúncias ou aquela boca que estava em Veneza não é até podíamos replicar o modelo e depois a ordem falo e a seguir as denúncias para quem de direito e depois por fim uma ideia que se prende um bocadinho com o que o doutor José António Barreiros há pouco aflorou a de inevitabilidade e portanto a de não ser provavelmente o melhor caminho da irredutibilidade num modelo que não é verdadeiramente o modelo que vigora na nossa ordem jurídica porque no futuro não é essa a tendência ou seja e se calhar começando pela parte mais fácil das soluções que é de saber se o futuro nos reserva uma alternativa é este caminho que tem vindo a ser traçado relativamente aos advogados desde a diretiva de 91 alterada em 2001 que é o que interessa ou se pelo contrário podemos esperar um aligeirar deste tipo de obrigações e aí eu diria à partida que não portanto a tendência da quinta diretiva do branqueamento de capitais é de facto uma tendência de aprofundamento dos deveres de diligência reforçada de aprofundamento do tipo de operações suspeitas e portanto nesse contexto não é expectável que se altere o paradigma das obrigações que recaem sobre os advogados quer isto dizer que continuamos que estamos completamente desprotegidos portanto que este modelo voltando agora ao início das minhas perguntas que este modelo nos deixa completamente desprotegidos que não podemos fazer mais nada senão perante uma suspeita comunicá-la imediatamente ao nosso bastonário que a transmitirá ao CIAP e ao IFE não parece que seja esse o entendimento nem a interpretação que se deva fazer destes preceitos portanto o artigo 79 a meu ver permite ainda com alguma latitude que se defenda ao segredo profissional e a prevalência do segredo profissional sobre o dever de comunicação porque todos os outros depois vêm acoplados ao dever de comunicação de uma forma ou de outra mas sobretudo o dever de não divulgação o dever de abstenção e portanto eu vou-me centrar mais no dever de comunicação e nessa medida a própria diretiva dá nos seus considerandos um apóre interpretativo significativo quando diz bom o modelo da consulta jurídica está necessariamente excluído de qualquer dever de denúncia os casos da consulta jurídica e o da preparação da defesa do cliente também e esta preparação da defesa é assumida com uma latitude muitíssimo vasta e eu diria que à partida sobra no elenco das situações possíveis para a comunicação em que prevalecerá a meu ver o dever de comunicação aquelas onde o advogado será chamado a participar efetivamente num esquema de ocultação das vantagens ou a desenhar uma solução que uma solução que permita manter essa situação admito que isto seja debatível e polémico mas eu diria que à partida a desprotecção não há na diretiva no modelo comunitário uma desprotecção absoluta do segredo profissional há pelo contrário uma lógica de garantia da tutela da tutela do segredo e até de uma certa prevalência do segredo com particular ênfase na intervenção quando seja prevista pelo legislador nacional como foi no nosso caso das ordens profissionais das respectivas ordens profissionais e portanto o que ficará fora desta desta cobertura do artigo 79 que ainda assim não me parece tão restritivo como à partida se possa entender mas a partir de uma primeira leitura destas regras não me parece que o segredo fique de facto comprometido dir-se-á bom mas a jurisprudência do tribunal de justiça da união europeia parece fazer depender acolhendo a jurisprudência do tribunal europeu dos direitos dos direitos do homem em particular a questão do artigo 6 da relevância do artigo 6 nesta matéria bom parece fazer depender sempre a existência do nexo entre aquilo que é comunicado ao advogado ou que é conhecido pelo advogado e a existência de um processo pronto e de certa forma é verdade o tribunal de justiça dí-lo embora não excluí nunca a parte da consulta jurídica fala diretamente da necessidade de existir o nexo entre um processo seja ele atual ou futuro para que se possa salvaguardar ou encontrar ressalvado do dever de comunicação que se possa encontrar ressalvado do dever de comunicação o conhecimento das operações suspeitas e é aqui que me parece que entra nesta segunda parte tudo o que está fora desse nexo ou tudo o que não está incluído nesse nexo com um processo com a preparação da defesa num litígio presente ou futuro que entra o papel da ordem dos advogados mais uma vez não me parece que seja um buraco que nós estamos a aproveitar não é? um buraco na lei que nós estamos de forma mais ou menos esperta a tentar aproveitar parece-me que é uma solução pensada e amadurecida que pressupõe uma intervenção da ordem profissional da ordem dos advogados precisamente como garante do equilíbrio deste sistema do funcionamento do sistema e por isso com isto vou para a minha terceira pergunta e por isso a ordem o que está na lei é um bocadinho equívoco inicialmente porque a lei fala exatamente a lei fala numa comunicação imediata e sem filtragem e isto lido assim num primeiro momento significaria que a ordem lá está recebe e faz a expedição mas não é isso que está aqui em causa e para explicar porque é que não é isso que está aqui em causa eu vou recuar um bocadinho vou falando da primeira previsão da quebra do segredo profissional nas diretivas resulta da diretiva de 2001 e aí a diretiva de 2001 previa a possibilidade dos Estados membros prever a intervenção das ordens e a ordem fazia no fundo ou instituía um sistema de cooperação entre a própria ordem representativa dos profissionais liberais em particular dos advogados e as autoridades com competência na investigação investigação e repressão do crime de branqueamento de capitais esse modelo nunca foi abandonado e portanto continua a ser ao longo de todas as diretivas prevista sempre a intervenção das ordens profissionais para essa finalidade portanto eu creio que com alguma segurança podemos dizer que o advogado reporta em primeiro lugar à ordem dos advogados e a ordem dos advogados institui um modelo de cooperação com as autoridades competentes para a investigação e a repressão do crime de branqueamento de capitais mas então como é que vai ultrapassar a questão do imediato e sem filtragem fazendo depender esta ideia do imediato antes de mais o imediato é uma tradução errada como acontece muitas vezes da diretiva da versão inglesa e francesa da diretiva que são as línguas oficiais e portanto acho que vale a pena guiar-me-nos por aí a versão inglesa fala impromptly e a versão francesa em rapidement isto já desde a diretiva de 2005 se não estou em erro e o sem filtragem já lá vou portanto isto para dizer que não é por suposto um sistema de comunicação acrítico e sem dar tempo à ordem para ponderar sobre o que lhe está a ser comunicado por exemplo se nós aceitássemos que assim fosse a ordem não tinha alternativa se não se comunicava uma operação suspeita mas que foi feita no âmbito da preparação da defesa de um processo por exemplo um colega excessivamente deseloso que está em dúvida sobre se aquilo é uma zona cinzenta ou não faz a comunicação à ordem à ordem comunica ao dossiado já estamos já estamos nesse caso já estaremos nesse caso a pôr em causa lá aí sim já estamos a dar uma machadada violenta no pilar da confiança e naquilo que é a função do advogado na sociedade e no Estado de Direito eu disse não tenho dúvida nenhuma por isso é que digo e parece-me ser essa a interpretação correta que se impõe uma avaliação a ordem tem que fazer uma análise uma avaliação daquilo que lhe é apresentado e tem que tomar uma decisão sobre o interesse em conflito resolvendo um conflito de dois entre dois deveres que são tem a mesma fonte legislativa são equiparados e portanto também me parece nesse caso que nós não podemos dizer aceitar simples derrogação que o artigo 46 se não estou em erro faz que diz bem estes deveres derrogam os outros todos que estão para ir na lei não é assim e portanto esta decisão esta ponderação entre os deveres conflituantes terá que ser feita necessariamente pela ordem dos advogados com a extensão também às questões da não divulgação e dos limites da não divulgação ao cliente de que está em curso ou que foi feita a denúncia ou que está em curso uma investigação criminal relativamente aos clientes pronto e portanto eu acho volto a dizer acho que há aqui um trabalho regulamentar extenso profundo que vai ter que ser feito pela ordem dos advogados que tem competência estatutária para o fazer e tem competência pelo artigo 94 para o fazer igualmente e depois diria que conexamente com isso há outro tipo de matérias que podem ser abordadas e devem ser trabalhadas pela ordem em benefício de todos os advogados pensando agora naquilo que o meu ilustre colega dizia há pouco sobre os meios que são necessários alocar para resolver estas dificuldades ou estes deveres adicionais que a lei nos impõe para escritórios pequenos por exemplo no dever de identificação a ordem pode e deve concretizar algumas das regras que aqui estão nos deveres designadamente porque não instituir um modelo de KYC que os bancos têm esse conhecimento relativamente sedimentado e essas práticas sedimentadas a ordem pode obviamente apresentar aos seus advogados um modelo de KYC que seja aceitável no contexto desta lei e isso já ajuda muito um escritório mais pequeno a não ter que pensar num modelo e provavelmente não tendo com quem o debater usando um modelo validamente aprovado pela ordem que seguramente também não deixará de passar por uma discussão numa lógica de cooperação com a autorização da sociedade pública competente para as investigações parece-me ser uma regulamentação útil e para já não falar obviamente da questão das formações que são essenciais pensando na dificuldade o que é suspeita o que é suspeita também foi uma dificuldade qual é a suspeita relevante para o advogado é uma suspeita meramente comunicada como às vezes acontece eu posso ter creio que posso dar este exemplo eu posso ter um eventual cliente que está interessado numa consulta para saber se este sistema assim e assim se isto tem algum problema isto é uma suspeita relevante provavelmente não provavelmente nós vamos ter que conjugar aquilo que é uma primeira amostra em abstrato de um problema que o cliente nos coloca com indícios e com elementos probatórios embora não nos compita atenção os advogados não têm o abrigo desta lei nem poderão ter obviamente qualquer tipo de obrigação de fazer uma investigação adicional relativamente às suspeitas que se lhe apresentem mas eu diria que vale a pena densificar o que é o conceito de indício suficiente neste caso das suspeitas não é toda e qualquer suspeita vale a pena também provavelmente discutir se aquilo que a lei aqui diz relativamente ao conhecimento de operações já realizadas se efetivamente as operações já realizadas podem ser objeto de um dever de comunicação por um motivo muito simples é por isso eu vou comunicar uma operação já realizada e perfeitamente concluída estou também a comprometer a questão da consulta jurídica porque muitas vezes na consulta jurídica o que nos estão a apresentar é precisamente uma operação já concluída e realizada portanto eu diria que também não voltando ao modelo de 2004 portanto haver um conjunto de operações taxativo que seriam operações suspeitas mas a lei pode a título exemplificativo indicar uma lista não exaustiva de operações suspeitas que permitam aos advogados pelo menos balizarem neste domínio que o meu ilustre colega há pouco falava o imobiliário há com certeza um conjunto de operações tipo no setor imobiliário que são operações que podem trazer alguns problemas e portanto convém que os advogados tenham pelo menos esse guião de que calma está aqui uma operação que pode levantar problemas de acordo com esta no fundo com esta densificação que a lei nos traz e já vou terminar e portanto também por aí a ordem pode ajudar bastante os seus advogados pronto e no essencial eram estas as soluções que não são soluções mas que são basicamente um trabalho de casa para o futuro muito obrigado muito obrigado ultrapassou largamente o tempo pois eu já calculava peço desculpa aproveita que eu pensei o moderador é vagamente machista e portanto cavalhei e deixa as senhoras ultrapassarem muito obrigado eu queria só dizer uma coisa muito breve acho que enfim ainda há muita coisa a debater naturalmente e não vamos ter tempo nem oportunidade de o fazer aqui hoje só uma coisa muito breve sobre a comunicação social e sobre uma coisa que disse o doutor João Maricote Monteiro que é a confusão que o próprio embate contra ela entre o facto de haver bens um offshore com o facto de isso já ser um crime em si o que é uma confusão que que é comum sobretudo desde os Panama Papers e agora os Paradise Papers e tal porque de facto é possível não é o meu caso infelizmente porque eu não tenho dinheiro nem para ter um insor quanto mais um offshore mas quer dizer é possível ter dinheiro numa offshore de forma legal é possível ter como disse por crimes pequenos e sem importância e é possível ter-os por crimes absolutamente horripilantes crimes contra a humanidade crimes contra a vida crimes contra tudo bom perante esta pequena autocrítica que também me cabia fazer eu passo a palavra à audiência e começo logo por perguntar ao senhor presidente juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça se lhe oferece comentar alguma das coisas que aqui foi dita sendo que como se sabe pode optar pelo silêncio ou falar só na presença do seu advogado na qualidade de orgulho pode optar pelo silêncio e tudo o que disser pode ser usado contra si também já é Miranda Law advogado já aqui muitos portanto não me faz isso aí arranjo-me facilmente tudo 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 não queria não queria não queria tomar a palavra por muito tempo só dizer que foi que é uma discussão muito interessante e que a mim também me auxilia muito a arrumar algumas ideias relativamente a esta a esta matéria declaração de interesses desde 1991 e até sobretudo até 95 e com alguma com alguma regularidade eu participei nos trabalhos iniciais da definição de branqueamento de capitais e nas regras de prevenção as chamadas e celos 40 recomendações do Gafi estive nesses trabalhos com muito gosto e com um grande entusiasmo mas eu sempre tive a perceção que haveria um momento em que todo o trabalho que foi feito naquele tempo seria destruído e esse momento foi quando o branqueamento de capitais começou a ser entendido não como um meio de instrumento e de investigação de crimes graves os chamados crimes subjacentes claramente crimes graves que pela sua própria natureza continham o risco ou pela possibilidade de gerar somas importantes de dinheiro de uma forma ilegítima ilícita criminosa como disse eu tive a perceção pela pressão intensa de um determinado estado que participava nos trabalhos do grafim do grafim que iria mudar tudo iria mudar o conceito iria mudar a natureza iria mudar os modos de combate foi quando a fraude fiscal começou a ser subjacente foi o momento de viragem portanto isso concordo integramente com o senhor doutor acompanho o senhor doutor que foi no fundo coincido com aquilo que foi a minha experiência pessoal é a minha experiência pessoal mais outra declaração de interesses na primeira na primeira lei de prevenção tive intervenção nos trabalhos de preparação tive uma intervenção e aí também a colaboração que foi possível foi possível nesse momento e queria partilhar também outra reflexão será necessário isto? será necessário? em que é que falhou se é que falhou que elementos estamos para dizer que falharam todos os mecanismos ou os mecanismos de prevenção previstos nas anteriores leis de prevenção e nas diretivas anteriores que estavam construídas com alguma com um razoável com um razoável dose de proporcionalidade equilibradas não chegaram e não chegaram porquê? que tipo que é que é o crime de banqueamento? como disse o senhor doutor é o financiamento do terrorismo tem problemas próprios ou é tudo o resto? às vezes por caricatura costumo dizer destruíram o crime de banqueamento deixou de ter deixou de ter a natureza aquela natureza intensa de crime grave porque estava associado à prática que havia a consequência da prática de crime grave deixou de ser isso para passar um manto para passar a ser um manto um chapéu um sexto grande não sei o quê não sei o quê eu às vezes digo por brincadeira ou por caricatura um daqueles senhores ou senhoras com alguma harta de mãos que ali no 28 costumam fazer umas determinadas coisas novamente se tirarem 20 euros de uma cadeia e a seguir saíram ali na rua Augusta e foi a uma tabacaria comprar dois massos de tabaco cometeram um crime de furto e um crime de banqueamento isto é parece caricatura mas não é é isto eu digo a partir deste momento a partir deste momento tudo quanto tinha a ver com o desvalor o desvalor fundamental do crime de banqueamento morre em termos de de ações de prevenção eu também me parece que é a diretiva de 2002 que era equilibrada era proporcional era ponderada e permitia e permitia responder às necessidades que se deparassem na prevenção deste tipo de criminalidade quando ela fosse provada não sei porque é que falhou ou se é que falhou não sei não tenho elementos para dizer para que é que foi necessário que a União Europeia mais uma vez se metesse nesta matéria através de uma diretiva tão complexa que eu confesso relativamente ao qual e por isso mesmo pela minha experiência manifestei uma alguma reação intelectual que confesso que ainda não tive tempo nos meus últimos a fazer para detidamente me informar e também poder falar porque parece-me por tudo isto que há aqui uma grande desproporção grande desproporção que tem que ser integrada isto é tem que ser reduzida à desproporção para transformarmos para formarmos a aplicação destas normas de prevenção numa aplicação proporcional proporcional em relação às finalidades e com equilíbrio para não ser qualquer qualquer meio que justifique que justifique um fim nem a eficácia sobretudo nem a eficácia apesar de tudo nem a eficácia acima de tudo eram estas as considerações que eu tive não ajudei nada apenas manifestei apenas manifestei a minha opinião e mais isto não seria necessário parece-me não seria necessário esta mas isto não é nosso isto não é nosso isto é a União Europeia agora é agora é agora é mas antes de ser nosso antes de ser nosso é a União Europeia e aqui também teremos que dizer alguma coisa eu tenho que deixar que deixar dito que a minha experiência que também já por lá andei a minha experiência é eu diria não poderei exprimir em público sobre o modo que ninguém queira saber o modo de produção legislativa no âmbito das instituições da União Europeia o modo como se produzem normas o modo como se produzem leis e a falta de democraticidade da produção normativa da União Europeia a falta de proporcionalidade da produção normativa da União Europeia isto causa-nos estas dificuldades estas dificuldades mas eu concordo a análise a análise muito ponderada muito ponderada e muito proporcional e o auxílio também concordo com a forma como a doutora a doutora Ana Brito Camacho expôs este problema mas é isso que eu vos queria dizer é mais um sentimento é mais um sentimento e eu sentir com esta fuga para a frente com esta fuga para a frente e não sei quantos anos depois se está a reduzir a pó aquilo que foi aquela experiência construtiva em que eu tive o gosto de participar há 20 e muitos anos Muito obrigado Sr. Conselheiro Henrique Gaspar eu peço que passe o microfone mesmo para o lado para a doutora Joana Marcos Vidal porque ela também não vai sair daqui sem dizer qualquer coisa Muito obrigada é com todo o gosto que eu faço queria agradecer o convite para participar e dizer que também para mim foi muito útil e enfim com espírito mais pragmático e é diretamente à questão de saber quais são as portas de oportunidade para uma interpretação de uma legislação que reconhecendo enfim ser muito políquica e ter aqui algumas técnicas legislativas que muito descritivas e pouco consubstanciais não considero que apesar de tudo tem um conjunto de princípios e um conjunto de normas que nos permitem a interpretação que a doutora Ana Brito Camacho fez e parabéns concordo integralmente na perspectiva da mesma perspectiva que o doutor José António Barreiros falou e que também referiu de uma inevitabilidade daquilo que é o modo como em termos europeus que é o espaço jurídico onde estamos integrados e não são não são só europeus enfim determinados está a ser encarada toda a questão relacionada com o abrancamento de capitais e com os crimes conexos estou a falar ao contrário porque de certa forma estamos também a ter essa evolução no sentido daquilo que o doutor falou e para lhe dizer que concordando com a sua com a sua interpretação também desde logo esta esta lei apela ao princípio da personalidade tanto quanto eu na minha rapa de estudo que fiz logo no artigo 11 número 2 diz que a extensão dos deveres de controle identificação inteligência e de formação deve ser proporcional à natureza dimensão e complexidade das entidades obrigadas e das atividades por estas perseguidas tendo em conta as características e as necessidades específicas das entidades obrigadas de menor dimensão isto é um princípio que depois devidamente aplicado na interpretação das normas que foram aqui referenciadas nos pode ajudar a encontrar um justo equilíbrio da aplicação deste diploma apesar de todas as interpretações mais ponderadas que possamos fazer para que este diploma esteja de acordo com aquilo que são os nossos princípios de acordo com aquilo que é o respeito pelo segredo profissional e demais princípios com os quais eu concordo e acho que têm que ser devidamente aplicados e ponderados eu penso que há também necessidade de fazer aquele exercício de identificar desde já procedimentos e normas que deverão ser introduzidas em futura legislação que já está a ser preparada e quanto ao papel da ordem dos advogados estava eu aqui a referenciar a falar para o senhor Bastonário eu penso que apesar de através da interpretação nós podemos e é a minha interpretação também chegar à conclusão que a ordem não é uma mera caixa de correio automática portanto tem que ter aqui uma função de ponderação e de seleção quais são os casos verdadeiramente em que serve aplicar a lei que devem ser comunicados eu penso que essa também será mais uma precisão que deve ser explícita numa futura legislação para além disso queria manifestar com a total disponibilidade do Ministério Público para encontrar procedimentos de articulação de fixação de modelos de encontrarmos critérios com determinado tipo de conceitos mais indefinidos e de aplicação desta lei e de outras num sentido daquilo que é o respeito pelos princípios pelo nosso direito e nesse aspecto podem contar connosco num trabalho não só depois da aplicação da própria lei mas se assim entenderem também até debate prévio de normas a propor para alterações profundas terminaria terminaria só também por uma reflexão que vai na sequência do que disse o senhor presidente e do que disse o senhor doutor eu penso ou ponho que a alteração conceptual a que estamos a assistir relativamente à tipificação do crime de branqueamento de capitais corresponderá à evolução das sociedades e a um conjunto de atividades e de factos e de valores que atualmente têm uma relevância naquilo que é o funcionamento do sistema financeiro que é o que os Estados e as sociedades vêem de modo diferente e dão uma relevância muito superior àquilo que davam aqui há uns anos e portanto quase que há uma autonomização do crime eu acho que há do crime branqueamento de capitais e uma progressiva relevância dada a esse crime eu não estou a dizer se é bom ou é só o mal estou a dizer que é uma consequência também da evolução e da importância que tem para o funcionamento das sociedades e dos Estados em que nos movemos a questão dos movimentos dos capitais financeiros e todos os problemas que estão conexionados com eles por isso se nós verificarmos esta diretiva e esta lei para além de ter introduzido alguns outros procedimentos veio alargar veio alargando o âmbito da aplicação das obrigações a um maior número de entidades no fundo a todas as entidades porque de qualquer forma tenham que ter atividade económica e quando há pouco o setor estava a referir a questão do pagamento em numerário os advogados não podem ser pagos em numerário como não podem ser os médicos não pode ser qualquer pessoa qualquer entidade que no fundo nessa perspectiva na perspectiva do pagamento dos numerários não na perspectiva do dever de comunicação que isso é outra mas há aqui veio alargando o âmbito e por outro lado vem diminuindo os montantes aquilo que nós chamamos de apertando a malha aqui há uns tempos era só obrigatório a comunicação de determinados montantes a partir de determinados tanto elevados e agora cada vez vem reduzindo isso tem em vista assegurar ou pelo menos um conjunto a prática de um conjunto de virados ilícias que estão associadas aos movimentos financeiros e ao tipo isto é uma reflexão que eu não tenho de me acabado é um ponto é um elemento que deixo muito obrigada este dia já estou quase no quarto de hora que deu aos outros ainda não se cedeu os procuradores gerais da república nunca se cedem é uma coisa que está escrita na lei quem se cede são os advogados eu espero que enquanto for procuradora o general da república se mantém a esse princípio exatamente muito bem agora temos muito pouco tempo eu não sei se o doutor Amadeu Guerra quer acrescentar alguma coisa ao que disse senhora das outras coisas quais ah não pode falar exato eu vou lhe dar processo marquês o lava chato para lá o lava chato não consigo pode falar sobre isso por exemplo não obviamente não vou aqui ser defensor da lei que existe porque não é esse o papel que aqui tenho embora o ministério público tenha sido atacado ou os princípios do processo penal tenham sido aqui abordados digamos em termos de princípios como é óbvio mas não é este o tema e portanto nós somos apenas receptores das comunicações primeira questão tanto o de Ciape e o IFE aliás um modelo que é um modelo ímpar em termos de comunicações porque normalmente nos outros países as comunicações não são feitas para o mistério público são feitas para as UIFs portanto é um regime diferenciado que existe em Portugal mas já aqui foi dito a lei do branqueamento contém vinculações para as entidades obrigadas e também vinculações diversas ou pelo menos com regulamentação diferente e um dos casos é exatamente a ordem dos advogados que como foi aqui referido existem determinado tipo de soluções diversas no meu ponto de vista corretamente escolhidas depois temos que também nos enquadrar no contexto internacional em que estamos inseridos no âmbito da OCDE do Gafi e também no âmbito comunitário em que as diretivas vão modular os aspectos da transposição portanto isso são os princípios básicos agora também temos que ter como assente que as diretivas comunitárias no meu ponto de vista salvaguardam e até determinam ou aceitam que os Estados delimitem soluções que compatibilizem têm um efeito profissional com estes deveres de vinculação nomeadamente no âmbito dos advogados e os considerantes 9, 39 e 40 da 4ª diretiva têm exatamente essa possibilidade clara no meu ponto de vista com um âmbito alargado no sentido de poder compatibilizar o direito interno com isso no meu ponto de vista há é que tanto entrar em compatibilizações quer através da lei quer através do papel da ordem porque a ordem aqui nos termos do artigo penso que os 90 se não estou a falar de cor têm poder de regulamentação em alguns aspectos e portanto eu penso que estes devem ser aproveitados e também já agora anotar um aspecto que é importante e que foi aflorado pela doutora Ana Brito Camacho que isto não é uma inovação para o nosso direito estas normas já existem nomeadamente a imposição do artigo 47 ou 79 é muito similar à lei anterior e portanto no meu ponto de vista também a situação portanto a formulação da lei não é só para processos é também para situações jurídicas do cliente no meu ponto de vista penso que a norma permite uma interpretação passível com o entendimento que abarca a consulta jurídica penso que é aceitável é isso agora em termos de alteração acho que seria útil digamos na perspectiva dos advogados e da ordem dos advogados e eu penso que vai de acordo com o espírito da constituição da constituição também mas no espírito das diretivas a possibilidade de haver a ordem ser digamos intermediário entre a comunicação do advogado e a comunicação ao IFE e ao TSEAP e fazer digamos de acordo com os princípios deontológicos os princípios do segredo e da compatibilização e do princípio da proporcionalidade ter aqui um papel penso que isso não é claro da lei porque a leitura que eu fiz foi que seria uma comunicação imediata e sem filtros com a formulação que temos mas eu penso que será possível nas alterações que estão em curso eventualmente a ordem digamos pugnar por isso mas também no que diz respeito ao branqueamento como se sabe tanto o Gafi como a própria União Europeia neste momento que se prepara para fazer uma diretiva também sobre os crimes precedentes com um vasto leque neste momento que vai impor aos Estados portanto uma tabela de crimes está uma diretiva em discussão e penso que já numa fase bastante desenvolvida e portanto estamos nesta situação uma nota última penso eu para dizer que não obstante digamos a reação que há pouco tempo dos advogados relativamente ou não cumprimento entre aspas da lei apesar disso Portugal foi avaliado pelo Gafi há muito pouco tempo há dias e teve uma nota excelente para aquilo que se perspectivava e portanto neste momento nós a Espanha e a Itália estamos sem controle portanto com controle regular e isso acho que devemos anotar esse aspecto portanto não obstante determinado tipo de circunstâncias não sei se eu acho que era útil também eu tenho aqui umas estatísticas não vos quero amassar com isso mas por exemplo de 1 de 9 de 2016 a 31 de 8 de 2017 informarmos que nós tivemos 5.965 comunicações dos bancos e entidades obrigadas e que suspendemos 54 operações nestas 5.900 portanto quase 6.000 muito embora neste momento haja uma opressão nomeadamente sobre as instituições financeiras e elas muitas vezes por uma questão de defesa comunicam fazem as comunicações para o rolador não os penalizar e portanto nós é que apanhamos com esse impacto relativamente a isso e portanto 54 suspensões 26 milhões em termos de euros de suspensão e 30 milhões de dólares 43 inquéritos novos portanto e 140 certidões para outros tribunais porque nós aqui muitas vezes já temos inquéritos pendentes nomeadamente os tais da fraude fiscais e tráfico de droga e outras situações e portanto quando nos são feitas as comunicações de situações suspeitas encaminhamos eventualmente certidões para os tribunais e portanto para vos dizer que nós fazemos este trabalho não são inicialmente as comunicações quando entram não são inquéritos só estas situações de abertura de sobres normalmente é que dão origem a inquéritos e portanto é esta a situação que eu vos queria tratar Muito obrigado Sr. Procurador como eu ia dizer nós temos muito pouco tempo quer dizer quase nenhum mesmo para alguma questão uma questão é uma frase com cinco palavras e um ponto de interrogação no fim é para explicar que não é um discurso e para qualquer questão que queiram levantar a qualquer dos oradores ou das individualidades sobre a somar incluindo que aqui estão e falaram durante a sessão exceto eu claro e não sei se alguém assim o pretende fazer isto também é extensível ao primeiro painel naturalmente pelo menos no que me toquem completa discordância com muitas das coisas que foram ditas no segundo painel mas ao senhor doutor o senhor tem sempre um pouco de pau caso me espera faz favor avance se quiser eu volto a insistir num ponto que é este que raio de interpretação é que pode ser feita admitindo que é por interpretações da lei que nós sustentemos que se pode defender coerentemente a posição dos advogados admitindo que é por via de interpretações da lei que a meu ver não encontram bastante suporte se quer na letra da lei raio de interpretação da lei que se pode fazer do artigo 45 que não consta da exclusão dos deveres relativamente aos advogados consagrados no artigo 79 e que repito consiste num dever de comunicação sistemático de operações por parte das entidades obrigadas que implicam os advogados e que não estão excluídos pelo artigo 79 de operações a definir por portaria do ministério a ser elaborada pelo ministério da justiça e se isto não é uma norma em branco e se os meus ilustres colegas não se arrepiam perante uma coisa deste género e acham que o que a gente deve ir é tentar encontrar janelas de oportunidade para conseguir uniformizar eu sinceramente dispenso as normas que normalizem a retirada de fotografia ou tirar fotografias aos meus constituintes aliás não deve ter nenhum que caia na provisão desta norma mas dispenso porque acho que a posição da ordem tem de ser diferente a posição da ordem tem de ser tal como está desenhado isto que aqui está é um atentado à confiança ao sigilo da relação entre advogado e constituinte e à confiança recíproca se os meus colegas se sentem bem com o facto de terem que passar a ter o estatuto de o cliente quando transpõe a porta de entrada não ter a certeza do que diz lá dentro é segredo de confissão então há aqui qualquer coisa que está completamente mal da nossa classe relativamente ao nosso estatuto e ao nosso estatuto não apenas estatuto da ordem dos advogados mas ao nosso estatuto constitucional nós não somos colaboradores do Ministério Público o arguído não é colaborador do Ministério Público e o artigo 32 da Constituição é fonte de direito superior a qualquer diretiva comunitária ou houve qualquer alteração dos currículos de introdução ao estudo de direito e do direito constitucional que alterou isso façam favor de me explicar e por último nunca os advogados nesta casa aceitaram que como argumento não há alternativa isto vem lá de fora assim e a gente não tem nada a fazer nunca aceitámos isto nos tempos mais difíceis ao longo da história do país e sempre nos batemos por aquilo que consideramos que é justo o TINA poderá ser um argumento brilhante para outros lados nesta casa não é seguramente se há alguma coisa que os advogados nunca aceitaram foi esse o argumento de autoridade se está errado combatemos até o fim contra aquilo que está errado e eu volto a questionar a questão concreta artigo 45 a Soutora em particular da qual eu em particular discordo mais faço a favor de me explicar qual é a interpretação que faz que põe os advogados a salvo de uma situação porque não é só o problema da interpretação nós não vamos discutir interpretações vamos se calhar amanhã discutir processos de crimes instaurados contra advogados porque não cumpriram com as obrigações que estão aqui é que era só uma pergunta não eram alegações pois nós podemos brincar com coisas sérias mas quando tivermos colegas com processos de crimes em cima nessa altura nós vamos rir menos e mais quando tivermos constituintes quando tivermos constituintes abrangidos por esta lei que neste momento a apoiam entusiasticamente ou que acham que não há muito mal quando descaírem em cima a aplicação concreta desta lei tal como outras coisas a gente verificará que eles nessa altura a compreenda portanto eu volto ao artigo 45 muito obrigado Sr. Doutor o orador brilhante já lhe deve ter dito mas os doutores José António Barreiros e Ana Brito Camacho quer ir respondendo muito obrigado bom do que está em causa não é a questão de concordar ou a questão de discordar porque o evento discordar faço-lhe já uma declaração totalmente contra bom e pior ainda é que como eu disse há pouco trabalho numa área criminal em que os clientes não são por destino são anjos não trabalho sou das últimas abencerragens a trabalhar no mínimo escritório portanto não vou ter capacidade de organizar um sistema de compliance e para além de mais acredite-me digamos uma posição filosófica cultural ideológica que obviamente respeita repetia tudo isto e mais diria até isto é algo que é o produto de uma União Europeia na qual eu não me revejo nunca me revi mesmo nos tempos em que reinava a euforia pronto e mais ainda direi em completa contradição nesta ânsia hiper reguladora e falei ao serviço da lógica da concentração do capital a benefício das grandes estruturas e por pulverização das pequenas e assim foi dentro do próprio capital no sistema bancário mas ao completo arrepio daquilo que é por exemplo a completa desregulação que neste momento a administração americana pretende para o sistema financeiro em geral e para tudo com suas regras digamos estabelecidas de controle do mercado portanto nesse ponto de vista não vale a pena puxar para o argumento assim agora o que está em causa e daí a palavra inevitabilidade é que tal como esta casa esteve sempre necessariamente contra inúmero de legislação que ao longo dos vários regimes que sucederam em Portugal digamos assim foram muito penalizantes para os advogados mas teve que suportar as consequências aqui algo tem necessariamente que ser feito para que digamos assim num primeiro momento e este é o momento digamos essas consequências possam ser atenuadas e devo dizer já agora antes de passar a palavra para a questão concreta da salvífica interpretação que registrei com particular agrado que enfim tinha suposto que o senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a Procurador-Geral e o próprio Dr. Mandeu Guerra enfim não usariam a palavra devido aos cargos que têm portanto enfim seria mais difícil para eles tomar uma posição mas registrei com particular agrado a intervenção que todos fizeram no sentido de nos dar a entender que eles próprios também partilham de uma certa perspectiva das coisas que não estão eufóricos com esta lei e estão absolutamente disponíveis digamos para em diálogo connosco estabelecer plataformas de entendimento que nos salvaguardem porque essas posições liquidacionistas de gritar alto pensando que gritando alto se tem mais razão do que os outros e sobretudo arrastar os colegas para o suicídio quer dizer não se cumpre somos contra sempre a revolta triunfará leva depois na hora amarga deixar os colegas completamente isolados desprotegidos sem qualquer espécie de anteparo e sobretudo sem qualquer espécie de capacidade de diálogo com as pessoas que querem ou que têm concordam ou concordam em cumprir a lei portanto só para entendermos nos grandes princípios claro que é evidente que o trabalho que foi feito teria sido muito proveitoso se não tivesse tido a capacidade de evitar a quarta diretiva não tivemos a capacidade de evitar a quinta diretiva que aí vem não teremos claro que agora o que nos resta perante isto e portanto daqui o trabalho que foi apenas equacionado não é através de interpretações chegar lá é dentro do domínio do possível e do realismo estabelecer alguma plataforma que dê algum benefício e algum conforto para esta classe que diferentemente de todas as outras tem o pecúlio sagrado do do secret profissional portanto vamos lá eu em relação ao Dr. Garcia Pereira digamos o que eu digo é assim se estamos a falar de convicções próprias não sei qual de nós é que estará mais revoltado com o que está a passar a única diferença mas também não estamos a fazer um concurso mas aquilo que estão agora do ponto de vista digamos de responsabilidade de encontrar uma saída é que eu comecei por dizer eu estou na parte antipática que é ter que ajudar aqui o nosso bastionário a ajudar a ordem a ver se é possível uma saída ou se nos desinteressamos emitimos um comunicado violentíssimo e entregamos o advogado à sua própria sorte não me parece também não é isso que eu defendo não é do todo que é isso que eu defendo estamos condenados a interesse vamos pegar neste pequeno ponto de acordo vamos pegar neste pequeno ponto de acordo para dar uma palavra à Dra. Ana Brito Camacho curiosamente eu relativamente ao artigo 45 é uma daquelas normas que eu de facto não sei como é que como é que isto se resolve sem ser eventualmente através de uma cláusula que salvaguarda os advogados na própria portaria que venha a aprovar as operações ou numa comunicação de tipo meramente estatístico tantas operações deste ano 10, 20, 30 e põe-se uma cruz quer dizer nada que comprometa ou que autoriza a revelação por outra via de factos que estariam cobertos pelo segredo profissional mas aqui estou unicamente a tirar uma hipótese para o ar porque de facto não sei como é que isto se pode resolver ou melhor não sei como é que se pode resolver pode-se tentar mitigar nos seus efeitos esta norma não é inconstitucional ou se o doutor não sei ela para mim não é suficientemente determinada para que eu a consiga primeiro mais perceber então precisamente se não é concretamente determinada impondo obrigações que têm responsabilidades penais é inconstitucional mas onde é que o sr. doutor vem aqui a responsabilidade penal o incumprimento desta obrigação é contrariancial eu vou voltar não mas no nosso caso deixa-me voltar a minha o doutor João Maricote Montenho também está aí escrito vou voltar ao princípio da minha intervenção à tal que eu disse que ia ser um bocadinho provocador nenhuma norma é aplicável se não tiver uma sanção neste caso concreto a sanção vai caber à ordem dos advogados esta norma o sr. tem razão não está excepcionada em lado nenhum e é uma comunicação direta não passa pela ordem portanto se um advogado entender que não a deve cumprir isso gera responsabilidade de controle nacional ao abrigo deste diploma essa responsabilidade de controle nacional será depois aplicada no seio da ordem e de acordo com os estatutos da ordem se a ordem entender que o incumprimento disto é no âmbito de um dever num conflito de deveres em que o advogado entende que o seu dever para com o cliente ou para com os clientes é superior ao dever que decorre desta comunicação não aplica sanção alguma mas vazia-se a norma volto à minha intervenção inicial permita-me só dizer que há pouco o meu ilustre colega falou do artigo 32 da constituição e das garantias de defesa esse enquadramento constitucional está coberto está salvaguardado porque é sempre dentro daquela compatibilização que o tribunal de justiça da união europeia procurou fazer é dentro de um processo da preparação da defesa as garantias de defesa aí eu não tenho dúvidas nenhumas estão sempre salvaguardadas seja esse processo atual ou futuro portanto para mim o artigo 32 não há qualquer problema problema neste sentido bem entendido não há qualquer violação por parte desta lei se assim for interpretada do artigo 32 da constituição das garantias de defesa no âmbito de um processo as outras questões que o Soutor coloca são qual é a tutela que nós temos fora daquilo que seja o patrocínio forense porque a tutela constitucional pode ir para além do patrocínio forense e aí a solução que eu tinha para oferecer que é uma solução que encontra respaldo nas diretivas comunitárias e que resulta da interpretação desta lei é com a intervenção da ordem como a ordem já faz aliás com o próprio levantamento do segredo profissional no regulamento não é uma coisa o que eu estou aqui no fundo a equacionar não são alçapões são efetivamente premissas interpretativas válidas as perguntas do Sr. Presidente do Secretário de Justiça tem toda a razão de ser porque é isto daquelas estatísticas todas que o Dr. Madeira Guerra referiu aqui quantos processos foram originados com participações de advogados ou seja o envolvimento dos advogados como colaboradores do Ministério Público que eficácia tem como auxiliares da ação da Justiça era um sistema financeiro vamos só tentar não entrar em diálogo porque o Dr. Pedro Marinho Falcão queria fazer uma pergunta penso eu deixar apenas duas notas são cinco palavras e um ponto de intervenção serão seis divididas a meio que assim dá duas perguntas em primeiro lugar dar nota de que nós já temos em Portugal uma obrigação que exige sobre os advogados de comunicar à autoridade tributária o chamado planeamento fiscal agressivo e portanto qualquer advogado que contacta com o seu cliente e tem conhecimento de uma operação da qual resulta um planeamento fiscal tem obrigação de comunicar à autoridade tributária e esta norma é cogente porque é uma norma que impõe sanções ao advogado se a comunicação não for feita muito idêntica àquela que a lei do brancamento de capitais agora vai impor portanto esta não é uma novidade e é partido deste paradigma que nós devemos refletir sobre as obrigações que exigem sobre o advogado segunda questão ou segunda nota que eu queria deixar um pouco à margem da reflexão feita pela nossa colega Ana Camacho eu sou frontalmente contra a criação de uma espécie de lista elaborada pela ordem dos advogados relativamente ao conceito de operação suspeitas isso criou o Ministério Público porquê? porque havia uma espécie de interpretação entre aspas autêntica exatamente na medida em que podia sempre apontar o dedo ao advogado imputando-lhe responsabilidades dizendo atenção que a própria ordem considera que esta operação é uma operação suspeita e portanto se o advogado não comunicou a ordem faz-se a boa de o penalizar e sancionar pela circunstância de terem cumprido uma norma que é uma norma proveniente do órgão legislativo mas também de alguma forma ampliada pela intervenção da ordem dos advogados portanto sentido do conceito de operação suspeita com intervenção da ordem dos advogados causa-me sérias reservas sou frontalmente contra e pode causar ainda mais problemas do que a gente tem que resolver como deixe as palavras Muito obrigado Sra. Tónio Está ali Sra. Tónio Sra. Tónio Só dar uma nota Deixa-me só Vim mais uma pergunta e depois temos que encerrar tudo isto porque ainda falta falar o Sr. Bancionário e uma das coisas que caracteriza os portugueses é acabarem as coisas a tempo Não sei se posso intervir Pode fazer uma pergunta se for uma intervenção Meu nome é Maria Célia Ramos estou advogada e como Desculpa eu não ouvi Maria Célia Ramos e sou advogada Ah, muito bem E tive o privilégio de há muito durante vários anos trabalhar com o Gafi Grupo de Ação Financeira Internacional que eu lamento informar os colegas é bem mais importante nesta matéria do que as diretivas comunitárias porque foi aí que tudo surgiu a partir dos anos final dos anos 80 Portanto convém nesta matéria antes de nos pronunciarmos sob a interpretação das normas ler uma vastíssima doutrina que o Gafi tem publicitado nesta matéria Designadamente relativamente ao artigo 45 deste diploma devo dizer en passant que as normas que atualmente o diploma impõe aos advogados não são nada diferentes só são muito pouco diferentes da que eram as que constavam da lei 25 de 2008 na qual eu tive também o privilégio de participar na redação da qual tive o privilégio de participar com outros colegas esses e sim iminentes Ora bem realmente os deveres não são particularmente diferentes daqueles que os advogados tinham nessa altura já lá vão nove anos o que é extremamente saudável neste momento é ver que a ordem se está a preocupar com o problema o que não aconteceu nos últimos eu diria nos últimos oito anos para não irmos mais longe porque os deveres sobre os advogados já existem desde 2002 bom mas considerando que a lei que de facto digamos que regulou esta matéria com mais detalhe foi a de 2008 ela já tem nove anos e esta não se não se afasta muito queria apenas dizer o seguinte vou ser muito breve tem mesmo que ser vou ser muito breve é preciso distinguir é preciso olhar para o artigo 45 o artigo 4 é preciso olhar para o artigo 4 da lei o artigo 4 número 2 porque assim é que define quais são as operações que os advogados estão obrigados a participar no caso de terem suspeitas fundadas de brancamento de capitais e são operações isto é e esta norma surgiu anticoérrima digamos a sua gência é muito antiga já foi em muitos países da Europa altamente investigada altamente implicada a norma idêntica o que é que isto quer dizer? isto quer dizer apenas o seguinte eu acho que isto é um elemento de interpretação importante quando estivermos a interpretar este diploma o que se pretende é que os advogados quando fazem operações que são feitas da mesma forma por um qualquer procurador por um banco por uma instituição financeira por qualquer outra entidade deste tipo tenha os mesmos deveres quando o advogado está a exercer o seu munos profissional como advogado defendendo o seu cliente ou preparando uma defesa ou fazendo um aconselhamento jurídico e eu aqui digo que ele está mal transposta insuficientemente transposta porque o aconselhamento jurídico não está cá e estava até na lei anterior bom, mas quando está a fazer essas tarefas que eu diria a nossa ordem conhece muito bem como atos próprios dos advogados os advogados não estão obrigados a fazer comunicações nem à Unidade de Informação Financeira nem à Procuradoria Geral da República não estão pura e simplesmente só estão de facto quando estão a fazer operações que podem ser da mesmíssima maneira feitas por qualquer outro profissional que não é advogado pronto esta é a gênese da divisão que temos aqui é importante para perceber a lei depois relativamente à ordem dos advogados é importante também perceber uma coisa isso foi muito discutido naquele fórum que eu acabei por que eu há pouco referi o Grupo de Ação Financeira Internacional onde todas estas normas nasceram como recomendações e depois a União Europeia veio apanhá-las como diretivas e como nós sabemos quem vem atrás gosta sempre de ser mais geloso do que aqueles que estavam na sua origem mas a verdade é que as normas nasceram ou melhor como recomendações no Grupo de Ação Financeira Internacional a intervenção que fazem as ordens dos advogados nesta matéria em todos os países da Europa e não só em todos os países provavelmente em 150 jurisdições ao longo de todo o mundo que aplicam leis idênticas ou normas idênticas o que se previu exatamente foi uma defesa da classe dos advogados e portanto dos agentes de execução aqui é como está previsto os solicitadores a mesma coisa porque é exatamente para salvaguardar o sigilo profissional que é absolutamente a base da confiança que a classe merece a nível público e portanto o que esta lei precisa é exatamente o que eu julgo que começamos a ter que é o interesse da ordem dos advogados para esta matéria uma interpretação inteligente da ordem dos advogados sobre o que tem a fazer e por amor de Deus não mais regulamentação em cima de regulamentação já temos aqui 190 artigos os meus distintos colegas não fizeram uma lei de branqueamento de capitais fizeram um código fizeram um código de legislação relativa ou relacionada com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo não façamos nós o mesmo portanto façamos recomendações ligeiras a ordem deve dar orientações deve analisar com inteligência esta é uma lei para ser aplicada com muita inteligência lamento dizer e tem essa experiência de leis deste tipo aplicadas muito mal em vários países do mundo e aplicadas muito bem que fazem coisas extraordinárias no seu sistema financeiro e no sistema portanto jurídico e que são considerados supra sumo do ambiente internacional muito obrigado só queria dizer uma outra coisa que me parece importante relativamente ao que foi aqui dito e que é importante para os pequenos escritórios é que esta lei prevê medidas simplificadas de aplicação e aí a ordem tem um campo enorme para afastar da aplicação das regras da compliance que são duríssimas para as instituições financeiras e sei do que falo e que efetivamente poderão ser aplicadas possam ser aplicadas eu diria com grano salis talvez uma dúzia de escritórios de advogados em Portugal mas não mais mas relativamente aos outros é preciso ver que esta lei deve ser aplicada com base no risco e tem medidas simplificadas que aqui estão previstas para ser aplicadas e aí a ordem tem um papel outra vez fundamental de distinguir que medidas é que devem ser aplicadas aos grandes aos pequenos e aos médios de acordo com o risco atenção não é de acordo com outros critérios e aqui eu faço outra vez eu peço imensa desculpa faço um pequeno reparo e acabo já esta lei é perigosa na sua aplicação é preciso que os advogados estejam na generalidade dos casos atentos porque é preciso que a ordem a aplique com toda a neutralidade com toda a independência mas com toda a neutralidade em relação aos advogados que a elas estão sujeitos muito obrigado muito obrigado sra. doutor António pronto então já está doutora Ana Brito Camasco queria acrescentar alguma coisa mais nada nem faço dentro da última intervenção isto é como Deus com os anjos nesse caso eu vou passar a palavra ao ao doutor Guilherme Figueiredo bastonário da ordem dos advogados portanto o vosso bastonário para encerrar a sessão sem antes agradecer os contributos todos eu acho que a discussão foi tão animada que provou que ainda há muito a discutir nisto e ainda há muito a falar e ainda há muita inteligência a pôr aqui em cima ficou aos ombros do senhor bastonário e do António Barreiros e do seu grupo legal como é que chama? Gabinete Política Legislativa ficaram aos vossos ombros muitas tarefas para fazer já percebemos que da parte da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público em geral há um desejo de colaboração da parte do Supremo Tribunal esse desejo enfim não é exatamente aqui uma parte que segundo percebi mas há também uma uma visão benévola sobre esta matéria para os advogados e portanto acho que as conclusões são altamente positivas mas quem as tirará será o Dr. Guilherme Figueiredo o palco é seu como se diz não tem microfone ah pois não, não, pelo contrário deviam ter ligado isto é é aqui que os advogados e os jornalistas não se entendem deviam ter ligado fez do segredo profissional não é verdade e principalmente na nossa casa e do próprio segredo se não o podia ter ligado como é evidente aliás aqui está um exemplo prático daquilo que é a atividade dos advogados não permitirem que passe para o lado de lá ou seja para fora aquilo que nos contam e portanto dizer-lhes que antes de mais naturalmente agradecer a participação de todos dos seis intervenientes e do senhor moderador que foi um gosto também de tê-lo cá agradecer a participação dos nossos convidados que renovo que foi um imenso prazer tê-los cá e aliás esta discussão veio provar aquilo que é a filosofia desta casa discutir abertamente livremente respeitar a opinião de todos e compreender que cada um traz uma convicção e já que a colega a nossa colega doutora Silvia me permite e cada um traz-se como inteligência e não precisávamos ir à idade média a falar da fé inteligente mas está a nossa fé aqui e portanto dizer-lhes que não vamos como calcularão tirar aqui conclusões precipitadas aliás isso faz parte da inteligência mas dizer-lhes que foram feitas aqui declarações e dadas opiniões muito importantes para os intervenientes uns mais como diria com um discurso mais convicto desde logo e também com uma uma forma de atuar de um certo lado outros com uma outra ponderação e outros até enfim olhando com uma certa racionalização o problema o problema da interpretação das normas embora à primeira vista enfim a ideia de um elenco de facto tenho que reconhecer que me também assustou essa ideia mas se calhar estou a ver mal o problema mas o que é importante daqui retirar acho eu dois é isto duas notas primeira nota aliás três o primeiro é que é importante discutir como diria alguém a ética da discussão ainda tem uma importância enorme em segundo lugar que essa ética da discussão tem que envolver terceiros tem que envolver os não advogados e foi muito importante aqui aquilo que foi dito pelos nossos convidados a pergunta como diz o Sobrinho Simões o que custa é fazer a pergunta não é muitas vezes usar a resposta e eu julgo eu julgo que a pergunta colocada do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é das mais pertinentes uma coisa tão pequenina e que levantou um problema enorme como se responde a isso para que serve isto esta é uma questão central e portanto conhecer as origens naturalmente que é fundamental para perceber qual é a resposta que se dá para que serve isto em segundo lugar também aquilo que foi dito para ser a Procuradora-Geral foi importantíssimo porque mostrou à evidência a preocupação que tem com o segredo com o segredo profissional com o segredo profissional dos advogados e aliás foi importante que o tenha referido até no sentido como olhava inteligentemente para a interpretação da norma e portanto desde logo o artigo 45 aliás não havia grande discussão se fossem nós a decidir o artigo 45 deita-se fora ponto não faz falta nenhuma o artigo 45 não faz falta nenhuma podemos dizer ah bom mas se formos ler o que está para trás vamos lá encontrar alguma coisa enfim sem grande inteligência eu diria não faz falta nenhuma mas enfim mas podemos é depois dar-lhe um cunho próprio porque de facto há ali um princípio é que aliás que o Garcia Pereira tem razão quando levanta o problema da portaria não é aí eu julgo que é de facto perigoso perigoso essa ideia de porta aberta mas não sei é se é uma porta se é uma janela e portanto aí começaria uma nova pergunta ou se é um portão enorme obviamente isso se fará pensar agora que não tenhamos ilusões o José António mais uma vez colocou e essa é a terceira conclusão uma nota absolutamente essencial aliás todos colocaram mas todos o José António porque referiu uma nota que para mim é particular importante que é nós temos isto e se apenas dissermos que estamos contra vamos e se andarem para trás vão verificar que encontrarão textos a dizer que estamos contra mas se procurarem a partir desses textos da ordem a dizer que estamos contra a partir de 2008 por exemplo eu encontrei eu pergunto o que é que foi feito para além de estarmos contra e se tivesse acontecido alguma coisa estaríamos contra ponto qual é a responsabilidade da ordem do ponto de vista da sua solidariedade ativa com os advogados pela circunstância de ter dito apenas que estamos contra se acontecer alguma coisa nós temos que ter consciência disso porque há aqui uma responsabilidade grande e portanto o que eu julgo é primeiro e por isso eu digo o que o José António disse é importante é primeiro claro que estamos contra tudo o que possa abolir com o princípio do sigilo profissional nós estamos contra claro que a nossa colega se pôs uma questão eu percebi que iria mais longe eu percebi não sei se estou de acordo e digo só não sei porque inteligentemente não devo tomar posição neste momento mas eu percebi é afinal o que é o ato próprio do advogado a questão que a senhora doutora colocou é este porque o que está a dizer é só os atos próprios dos advogados vamos lá saber quais é que eles são é que estão defendidos pelo sigilo profissional bom isso leva-nos longe como deve calcular e a discussão está ainda no princípio e com certeza haverá advogados que dizem que tudo em que o advogado faz está dentro do ato próprio dele outros dirão não dentro do ato próprio dele está aquele humus essencial que tem a ver com a atividade judicial portanto ou seja há aqui questões que também envolvem uma grande discussão entre os advogados mas acima de tudo peço desculpa acima de tudo o que está em causa é a responsabilidade da ordem também relativamente aos advogados para além de uma responsabilidade que não pode olhar para trás relativamente a outras matérias mas relativamente à ordem e relativamente aos advogados naturalmente que eu julgo que o caminho não é difícil de compreender a ordem terá que encontrar um grupo de colegas e agora permitam-me que eu tenho puxo sempre a este lado generosos solidários trabalhadores que venham juntar-se à ordem no sentido de trabalharmos isto e preparar o que tem que ser preparado mas eu julgo que teremos obviamente o papel ativo como sempre quer do Sr. Presidente do Supremo quer da Sra. Procuradora-Geral e já estou a deixar de fora quem tem as funções no DCIAP no sentido no sentido de connosco fazer uma 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 interpretação das coisas e tirar o que é essencial do que não é essencial e vamos de certeza ter também aí o apoio para percebermos que é fundamental para um Estado de Direito Democrático a defesa do segredo profissional é evidente que é basilar e se nós perdermos isso provavelmente perderemos a própria profissão e portanto como é que nós trabalhamos isto tendo em conta aquilo que disse o Sr. Presidente e bem do Supremo que é o alargamento do âmbito daquilo que é a lei de abrangamento de capitais e de facto há aqui um alargamento excessivo nessa matéria e portanto nós teremos que ver e por fim a Ordem tem competências disciplinares eu lembro-me que esta era uma coisa que não era assim se pensar bem não era exatamente assim esta competência da Ordem não era totalmente assim e portanto a nós competirá também nessa matéria ter um papel ativo não é? e portanto hoje foi dado o pontapé de saída é evidente que regulamentar ou não regulamentar diz a Sra. Doutor não venham cá com mais regulamentações eu direi se for necessário regulamentar para que se imponha o sigilo profissional que regulamentemos muito obrigado muito bem eu penso que os aplausos são extensivos a todos os participantes e e e ao moderador e encerra a sanção um